Bom, nós vamos dar início, então, à nossa atividade, aqui eu representando a Secretaria Agrária do Partido dos Trabalhadores, o Geneviana, nosso secretário do Meio Ambiente, da nossa executiva do Partido dos Trabalhadores, junto com a Fundação, com a Perseu Abramo, fazendo esse debate dos desafios à política brasileira frente às mudanças climáticas rumo à COP21. Nós vamos imediatamente compor a mesa dos trabalhos, convidando José Antônio Marcondes Carvalho, subsecretário-geral do Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia, e negociador-chefe do Acordo de Clima do Itamaraty, Francisco Gaitani, secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, Letícia Rangel Tura, diretora executiva da FASE e membro do Grupo Carta de Belém, João Marcelo Intini, diretor de Políticas Agrícolas e Informações da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Eu quero agradecer também as articulações que nos auxiliaram, além da presença de todos vocês, do Guedes, Carlos Guedes e Guedes, que é o secretário extraordinário do Desenvolvimento Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, do Isão, que fizemos contatos iniciais também para que fizéssemos essa atividade. agradecer a presença de cada um de vocês, nós escolhemos esse horário, acredito que algumas pessoas possam chegar ainda, mas nós temos também a presença, como disse antes, a transmissão ao vivo pela Fundação Perseu Abramo, para que esse debate, que está no período do debate da COP21 das Mudanças Climáticas, que a gente possa ter uma presença oportunizada pelo partido, junto com a sociedade civil, junto com o governo, que está nas tratativas em nível internacional, nossa presidenta, inclusive, já manifestou na reunião agora da ONU alguns compromissos do Brasil, e é importante que a gente possa fazer o debate, porque se trata aqui das preocupações ambientais, tantas sinistralidades, tantas alterações, tentação da humanidade sobre o clima, provocando profundas distorções e situações climatológicas inaceitáveis, e nós queremos construir, como sempre dissemos também no Fórum Social Mundial, um outro mundo é possível, quer dizer, um mundo respeitado, integrado, sustentável, no clima, da água, do solo, enfim, do todo ambiente, com sustentabilidade, tanto da produção ao consumo, como diz o próprio Papa, na sua encíclica, que é a nossa casa, é um bem comum, então ela deve efetivamente servir como um bem comum. Então, acho que nesse sentido, eu quero sugerir a nossa programação aqui, uma saudação também do nosso querido colega secretário Gilney Viana, e depois nós passaríamos a uma composição das falas da mesa, durante a combinação que eu fiz aqui de 15 minutos, a gente avisa os 15 minutos, para encerrar o máximo nos 20, para permitir que as pessoas possam interagir e depois retornar ainda à mesa para fazer os seus comentários e conclusões que sempre são importantes. Então, se serve a essa dinâmica, nós vamos dar sequência a ela, passando a palavra para o nosso secretário Gilney Viana. Uma boa noite a todos e a todas. Isso é uma atividade partidária, e nós nos sentimos muito confortáveis recebendo os companheiros do PT e aqueles que não são do PT e que trabalham no governo, e também aquelas e aquelas que não são do PT, são amigos nossos, e que trabalham na sociedade, têm um grau de representação e intervenção sobre esse tema. Há cerca de dois meses, a ESMAD, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento do PT, nós promovemos um debate, há uns dois, três meses, e produzimos um texto. E, a partir do debate, nós produzimos um texto. Esse texto, depois nós levamos à Comissão Executiva Nacional do PT, que validou esse texto, com uma pequena modificação, uma pequena modificação, uma de conteúdo e a outra era de adjetivos. Normalmente, os textos do partido têm muitos adjetivos. A modificação, particularmente aqueles e aquelas que participaram da outra atividade, dizia a respeito à possibilidade de nós, na sugestão de que nós reduzíssemos ou aumentássemos a participação das energias eólicas, biomassa e fotovoltaicas, etc., até 40% do total da capacidade geradora. O diretório, a direção falou, senhora, embora nós acordemos sobre isso, seria preferido a gente não ter certeza se esse seria o número mais apropriado. É bom que se diga que, hoje, se nós lermos o jornal Folha de São Paulo, não é isso? O Folha de São Paulo está mostrando o sucesso, que há mais ou menos dez anos nós tínhamos sérias dúvidas sobre o sucesso da energia eólica, a redução dos seus custos, o grau de investimento possível e provável que está a ser anunciado. Ou seja, mesmo com um certo receio, nós estávamos certos na nossa propositura. Eu queria ressaltar isso porque nós estamos vendo, assim, nós do Partido dos Trabalhadores, nossos amigos críticos, nós sempre queremos que os amigos sejam críticos, porque nós também somos críticos de nós mesmos, do nosso governo, do nosso partido, da nossa vida, da nossa militância. E nós... É muito importante que a direção nacional do partido tenha se pronunciado sobre isso, porque ele tem um certo grau de dificuldade. Nós sabemos que o nosso partido, ele nasceu com um viés muito produtivista, por causa da origem da luta de classe real e, particularmente, da classe trabalhadora, também um pouco da formação histórica da esquerda, que foi incorporada, ou que foi parte da Constituição do PT, geralmente, muito anticapitalista e pouco ainda produtivista. Bem, dito isso, é só para mostrar que nós estamos com uma caminhada que ela, para nós, é muito importante que o embaixador esteja aqui, o nosso companheiro, que é o nosso vice-ministro, o secretário executivo e o companheiro da Conab. Porque é um diálogo também que nós, aqui dentro do PT, precisamos fazer entre aqueles que trabalham com meio ambiente de desenvolvimento e aqueles que trabalham com agricultura. E o Bongás, que é o nosso secretário acrário, nós estamos tentando entender as coisas. Nós, às vezes, temos posições políticas sobre isso, sobre aquilo, mas é importante que nós entendamos exatamente. E, para isso, quem representa o Brasil é o governo brasileiro. Então, é fundamental nós entendermos a posição do governo brasileiro e, sobre ela, nós debuçarmos. Por isso, nós agradecemos antecipadamente a presença dos companheiros da mesa, mas, e, principalmente, de vocês, que vão possibilitar nós refazermos nossas próprias reflexões. À luz do que o governo brasileiro apresentou na sua Declaração Nacional. Não é isso? Muito obrigado, doutor. Vamos lá. Nós podíamos começar com quem, o Bongás? Com o senhor. Falou. Francisco Gaitani, secretário executivo do nosso Ministério. Em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui conversando com vocês sobre isso. É um assunto, acho que, hoje, cada vez mais, depois que o Papa lançou a encíclica sobre o assunto, eu acho que é um assunto que interessa a todo mundo. É um assunto que envolve também uma solidariedade entre as gerações. Essa questão do clima tem a ver não só com o mundo que nós estamos vivendo hoje, mas também com quem está vindo por aí. E afeta, de uma forma desigual, todos os segmentos da sociedade, como também todos os países, depois o embaixador Marcones vai comentar isso um pouco, esse é um assunto que há uma interdependência entre o que se passa no Brasil e o que se passa no mundo, porque o Brasil é um país muito importante para a conversa sobre clima. Essa conversa, muito grosseiramente, tem duas dimensões. Uma dimensão baseada nos recursos naturais e uma dimensão baseada, vamos dizer, na economia urbana, na tecnologia, na infraestrutura. O Brasil, pelas suas características, é talvez o país mais importante quando se trata da conversa do ponto de vista das bases de recursos naturais, por conta de sermos o país com as maiores florestas tropicais do mundo. E as florestas tropicais têm um protagonismo nessa discussão. Quando se trata da questão relacionada à economia urbana, ao crescimento e ao desenvolvimento, aí não. Nós temos vários outros países que têm um peso muito grande nesse debate, a começar pela China, pelos Estados Unidos, Índia e a União Europeia. O primeiro ponto que eu acho importante destacar, embora nós estejamos aqui, o Ministério do Mebente, o Ministério das Relações Exteriores, em caráter pessoal, mas trabalhamos nesses dois ministérios, que são os ministérios que aparecem como sendo os ministérios líderes desse debate, essa é uma conversa que abrange muitas outras áreas do governo. Esse assunto vem sendo coordenado, no âmbito do governo, pela Casa Civil. Pelo menos vinha sendo até a mudança do primeiro mandato, segundo mandato da presidenta Dilma, onde a confusão da política prejudicou um pouco esse processo. Mas o fato é que essa conversa envolve o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério da Agricultura, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Fazenda, e o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do Meio Ambiente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a questão do clima hoje é uma questão muito maior do que a questão do meio ambiente. Ela está intimamente ligada à questão do modelo de desenvolvimento, ao projeto de país. Há um consenso global, difuso e ainda pouco disseminado, de que todos vamos marchar na direção de uma economia de baixo carbono. E esse processo de reestruturação produtiva, ele já começou e está andando a passos largos em vários países. Nós ainda estamos nos organizando, trabalhando isso. E isso vai aparecer tanto no debate em Paris, quanto na posição que o Brasil coloca e nos desdobramentos posteriores. Por quê? Se nós observarmos o Brasil do ponto de vista de matriz energética, nós somos um país com uma matriz relativamente limpa. A participação de renováveis na matriz energética brasileira é de 40% em média. O mundo, em média, 13%. Os países ricos agrupados na OCDE, quase 9%. Então, nós estamos em uma posição confortável do ponto de vista de matriz energética. Do ponto de vista de matriz elétrica, ainda mais confortável. Nós estamos aí gravitando em torno de 75%, quando o mundo está em torno dos 20%. Por quê? Porque a base da nossa matriz é as hidroelétricas. Bom, num debate global, qual foi a posição do Brasil, por que o Brasil teve um peso muito grande nesse cenário? Porque uma das maiores fontes de emissões eram justamente as emissões produzidas pelo desmatamento. E a redução das emissões produzidas pelo desmatamento tornou-se, do ponto de vista do Ministério do Meio Ambiente, uma peça-chave desse processo. O Langone está aqui, era o meu, ocupava a cadeira que hoje eu ocupo, na época, quando foi lançado o PPCDAN, o Programa de Combate ao Desmatamento da Amazônia. E, desde então, a gente vem saindo lá dos 30 e tantos, 20 e tantos mil, para chegarmos hoje à taxa de expansão do desmatamento nosso, em torno de 5 mil. Nós tivemos as quatro taxas mais baixas da história recente do país, nesses últimos quatro anos. Isso deu ao Brasil uma credibilidade muito grande em relação ao processo de negociação. Depois o embaixador Marcones vai falar disso um pouco. Mas o fato é que isso foi decidido em bases voluntárias. Isso não foi um compromisso internacional, não foi uma negociação vinculante. Foi uma opção do governo brasileiro, na época o governo do presidente Lula, de perseguir esses objetivos como objetivos estratégicos para a contribuição brasileira ao seu próprio desenvolvimento, mas também ao combate à redução das emissões do ponto de vista global. Isso traz algumas implicações para nós hoje. No passado, a grande causa das emissões brasileiras era o desmatamento. Hoje, graças a essa redução, ao esforço fundamentalmente também do trabalho do IBAMA, do INPE, monitoramento de satélites, vocês veem toda semana uma operação de combate ao desmatamento ilegal sendo anunciada, isso mudou. De 2005 para 2015, o combate ao desmatamento continua importante e vai ser sempre importante. Mas começou a aparecer o protagonismo de outras fontes de emissões, notadamente energia, agricultura e transportes, mas basicamente vinculados à energia. No caso da agricultura, nós tivemos um programa importante lançado nos últimos anos, em execução, que é a agricultura de baixo carbono, mas que ainda tem também uma longa trajetória a percorrer. Esse esforço do país, ele tem andado de forma mais ou menos coordenada. Há ainda muita assimetria nessa discussão. Por quê? Se nós observarmos hoje um país como a Alemanha, um país como os Estados Unidos, essa é uma discussão central de crescimento econômico e de inclusão social. Todo o processo da política econômica é pautada em grande parte por essa modelagem. No Brasil, a gente ainda tem uma certa fragmentação. Tem a área econômica, a Casa Civil, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Agricultura e Pecuária, e agora a Pesca. Nós não temos ainda essa coordenação, esse foco, esse coesionamento na busca desse objetivo, embora em todas as áreas a gente esteja observando o avanço. O ponto que é importante destacar nessa conversa nossa em relação às negociações de Paris é que o Brasil conquistou, a partir do seu esforço, das suas políticas nacionais, uma credibilidade internacional que vai influenciar nos acordos globais, como vem sendo a história das negociações no meio ambiente recentemente. Se nós observarmos desde a Rio 92, passando pela Rio Mais 20, ou lançamentos, objetivos, movimentos sustentáveis, todas essas agendas, o Brasil tem tido uma liderança muito grande na condução das negociações, conduzidas pelo Itamaraty, mas que encontra ressonância, que encontra aderência, que encontra âncora na política nacional. E é nessa política nacional que nós estamos trabalhando hoje. O que foi o grande salto recente que nós tivemos nessa discussão? O cadastro ambiental rural. Por quê? A implementação do novo Código Florestal, através da disseminação do Cadastro Ambiental Rural, vai permitir não só o monitoramento do desmatamento em bases muito mais precisas, mas também que a gente inverta um pouco o sinal. A gente trabalha em programas de desenvolvimento florestal, de recuperação, restauração, regeneração, para pequenos, médios, grandes, mas fundamentalmente, no nosso caso, para o pessoal que nos interessa mais, a clientela dos pequenos produtores curais. Isso é importante dizer, porque hoje a economia florestal que está surgindo, não estou falando aqui da economia baseada no reflorestamento de pinos e eucaliptos, mas o manejo sustentável de florestas, basicamente florestas nativas, ele tem uma aderência muito grande à realidade da pequena produção, em particular na Amazônia. E isso vai permitir, essa reestruturação que nós estamos fazendo, em relação a esses vetores, vai dar mais nitidez a essas transformações. Nós estamos negociando, no âmbito do Fundo da Amazônia, protagonizado pelo BNDES, mas sobre orientação nossa, um trabalho com todos os estados da região, para que o Cadastro Ambiental Rural seja, a adesão ao Cadastro Ambiental Rural seja uma realidade em toda a região da Amazônia. O Guedes, aqui presente, trabalhou conosco, numa negociação importante, nós, como secretário, já de Estrativismo e Desenvolvimento Rural, junto à Caixa Econômica, que nós estamos buscando agora, trabalhando, uma perspectiva de busca ativa para a adesão do Cadastro Ambiental Rural, para que as populações tenham mais dificuldade de acesso, mas não tenham a facilidade de se produzir a sua declaração, que vai ser condição para o acesso ao crédito daqui a alguns anos. Essa combinação da atuação nossa no combate ao desmatamento, com a economia florestal, que a gente espera que surja no rastro do Cadastro Ambiental Rural, fazem parte, talvez, da principal área que o Ministério está privilegiando no que diz respeito à política de mudança climática. Mas o Ministério também desenvolveu um pacote de outras iniciativas importantes. No caso de observarmos o nosso político de mitigação, nós temos um conjunto de planos setoriais, na área de transportes, indústrias, siderurgia, saúde, além do PPCDAN, do PPCRado, o plano de energia, o plano nacional de energia. Mas esse conjunto de planos, que são formulações mais de médio e longo prazo, orientados basicamente para o setor privado, eles precisam ainda ser traduzidos em ações agora mais balizadas, relacionadas à mensuração de emissões. E isso vem sendo combinado com algumas atuações junto a alguns bancos de desenvolvimento, basicamente o BNDES, mais recentemente a Caixa Econômica do Banco do Brasil, orientadas para crédito, para tecnologias verdes, para eficiência energética e para recuperação de matas nativas. Tudo isso é muito maior do que o Ministério do Meio Ambiente. Nós temos trabalhado em parceria com esses órgãos, por quê? A gente brinca que o Ministério é um pequeno gordinho. Gordinho, acho que agora nem todo mundo sabe o que é um gordinho. Mas, enfim, o Ministério é um Ministério, digamos assim, discreto. Não é dos maiores Ministérios das Paradas, mas é um Ministério com um grande poder de mobilização, de interlocução e de protagonismo internacional. Verdade seja dita, nós estamos apanhando na mídia, não só nós, não é privilégio nosso, mas de uma forma um pouco esquizofrênica, por quê? A agenda ambiental tem avançado, tem tido reconhecimento internacional impressionante, tem um reconhecimento junto aos movimentos sociais, junto ao setor privado, junto aos próprios governos e municípios, no entanto, nós não conseguimos comunicar isso, muitas vezes, do ponto de vista de uma narrativa adequada, para que a gente possa persuadir a sociedade de que nós estamos caminhando em uma direção de um modelo mais inclusivo, de um modelo de desenvolvimento sustentável, que seja do interesse da maior parte da população brasileira. Só para concluir, eu queria mencionar que, do ponto de vista do que nós estamos fazendo agora, planejando o pós-Paris, e planejando essa agenda, onde o desafio maior agora é o pós-desmatamento, há uma área que a própria ministra, uma vez, em uma entrevista, colocou com muita propriedade, que nós temos dificuldade de penetrar com mais força, que é a agenda das cidades sustentáveis. Por quê? Em parte porque essa agenda é municipal e estadual, em parte também porque a agenda é baseada nos recursos naturais, nos ativos naturais do país, e agora, mais recentemente, entrando oceanos, entrando a biodiversidade marinha, ela também nos drena muita energia. Nós tivemos esse ano, o deputado Longasco foi um protagonista importante desse processo, a aprovação do novo marco regulatório do patrimônio genético e repartição de benefícios. Quer dizer, a exploração da nossa biodiversidade em bairros sustentáveis e, ao mesmo tempo, assegurando o ressarcimento, a remuneração do conhecimento tradicional associado. Essa agenda de biodiversidade, ela não tem o apelo público, a visibilidade que a agenda de clima tem, mas ela é intimamente relacionada com a agenda de clima. Por quê? A biodiversidade mais rica ocorre nas florestas tropicais. Então, tanto do ponto de vista da preservação da biodiversidade, quanto do ponto de vista da sua exploração em bases sustentáveis, a agenda de desenvolvimento florestal, de combate ao desmatamento, é estratégica para nós. Bom, nosso domínio para Paris, uma avaliação de que o Ministério tem avançado muito, mas que tem comunicado pouco e tem sido capaz de, embora tenha mantido diálogos com todos os segmentos, com todos os movimentos sociais, com todas as entidades, lobbies, atores interessados nesse debate, a gente nunca conversa o suficiente, a gente nunca comunica o suficiente. E tivemos, recentemente, nos três momentos, três momentos com o chefe de Estado e um momento com a ministra do meio ambiente da Noruega, e aí recuperando, contato com o primeiro-ministro chinês, na visita ao Obama e na recepção à Angela Merkel, três momentos onde foram sendo construídas dessas discussões, vários elementos que depois vão constar da nossa posição, que o embaixador Marcones vai detalhar um pouco mais. E ficou muito claro nesse processo que o país tem que intensificar essa discussão. Nós precisamos ter uma discussão mais articulada, mais estruturada, mais densa, mais aberta, mas que também é importante que se diga o seguinte, essa fragmentação não é só na área ambiental, é uma fragmentação que decorre também do momento político, é uma fragmentação que decorre também da forma que a nossa burocracia está organizada. Mas que nós estamos superando, já visto o que nós estamos levando para Paris, e aqui eu encerro essa intervenção inicial e passo a bola para o Marcones, para poder detalhar um pouco mais o que nós cozinhamos para levar para Paris. Muito obrigado, boa noite. É um enorme prazer estar aqui com todos vocês. e eu gostaria de, um pouco, na linha do que sugeriu o nosso secretário Gaitani, tentar articular algumas ideias aqui, compartilhar algumas preocupações, compartilhar algumas informações e articular um pouco como nós estamos vendo o processo. Eu acho que é importante nós termos ideia de um processo que hoje está em curso, uma negociação internacional que está em curso. E aí eu vou me permitir alguns dados que podem parecer um pouco enfadonhos, mas o deputado há de concordar comigo, de que o que está acontecendo hoje no ambiente internacional é um processo legiferante. Hoje nós estamos, a comunidade internacional, no âmbito das Nações Unidas, está trabalhando um novo acordo sob o guarda-chuva da Convenção do Clima que foi negociada, ou foi concluída, no Rio de Janeiro, em 1992. Então, de lá para cá, houve muitos esforços no sentido de como atacar essa situação. Tivemos dois protocolos, o protocolo de Kyoto I, o protocolo de Kyoto II, estendido até 2020. E a partir da Conferência das Partes de 2011, a Conferência das Partes dessa Convenção das Nações Unidas, se decidiu um traçado de que ele teria uma negociação, entendimentos que poderiam trabalhar militar, no sentido de aumentarmos a ambição, por parte, a ambição no sentido de redução dos gases de efeito estufa em todo o mundo, até 2020. Isso é um processo de conversas, processo de cooperação, e outro é um processo de negociação, que foi lançado em 2011, e que nós esperamos culmine, ou se conclua em Paris. e eu vejo aqui que há propostas que são apresentadas e interessantes, e que no sentido de que em Paris, nessa Conferência das Partes, Conferência das Partes número 21 da Convenção, em Paris, se conclua um novo acordo. Na verdade, o que se falava na época é que se teria um protocolo ou, possivelmente, um resultado com força legal. Resultado com força legal é um acordo, um acordo internacional vinculante. Então, essa é a nossa leitura do mandato que foi alcançado em Durban, em 2011, na África do Sul, e de lá para cá nós estamos trabalhando nesse sentido. Então, se instalou todo um processo de negociação que hoje está em curso e se o nosso presidente da mesa aqui me permitia alguns minutinhos, eu vou tentar, possivelmente, até passar um pouco do tempo, mas eu gostaria de que todos tivéssemos, eu desconheço o nível de conhecimento de informação dos presentes, mas eu acho que é importante compartilhar para se entender aonde estamos. então, de 2012 para cá, se instalou um processo negociador sob a plataforma de Durban, justamente para chegarmos a esse novo acordo que, eu repito, que seja legalmente aplicável para todos os países e seja legalmente vinculante. então, esse acordo, esse novo protocolo, esse novo documento que se está negociando e está sendo negociado hoje, justamente hoje, está ocorrendo, nessa semana, está ocorrendo uma nova etapa negociadora lá na Alemanha, na sede da convenção, justamente para tentarmos avançar esse texto. mas é importante que se entenda o que é essa negociação. Nós temos a convenção quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima de 1992 e as ações mandatórias estavam restritas a um grupo de países, aos países desenvolvidos. E agora, esse novo entendimento que se espera alcançar em Paris e que nós estamos trabalhando para que se alcance em Paris, seja justamente que todos os países possam efetivamente trazer as suas contribuições e fazer valer metas no sentido de redução dos gases de efeito estufa. Mas também é importante que se diga que esse novo acordo que se está negociando, ele não se limita apenas à questão da redução das emissões de gases de efeito estufa, no jargão a mitigação, mas ele também se aplica a questões de adaptação, como que nós países enfrentaremos os desafios do clima, desafios esses que se transformam em, que são grandes efeitos climáticos extremos, aumento da incidência de furacões, aumento da incidência de secas, aumento da incidência pluviométrica em vários países, então, esses distúrbios climáticos, como que nós enfrentaremos e como que a comunidade internacional se preparará justamente para que os países possam aumentar a sua capacidade de reação a esses efeitos, é o que no jargão se chama de adaptação. E o terceiro elemento que nessa mesma negociação se prevê é como se dará a questão dos meios de implementação, porque justamente a própria convenção prevê como que nós trabalharemos, como que se dará a questão dos fluxos financeiros tanto para mitigação como adaptação, como que se dará a questão de transferência de tecnologia, como se dará a questão da capacitação dos países em desenvolvimento justamente para que possamos trabalhar mais. O secretário Gaitani mencionou a questão do protagonismo do Brasil, eu acho que é um elemento que eu gostaria de resgatar nessas negociações. O Brasil vem historicamente assumindo posições em matéria de clima, nas negociações de clima e nas suas próprias ações, e aí que eu gostaria de fazer justamente esse gancho, o Brasil na conferência de, na mesma conferência que haverá em Paris e houve no ano de 2009 na Dinamarca, em Copenhague, não se conseguiu chegar a um acordo, a um entendimento que pudesse ter, pudesse a comunidade internacional ter uma nova etapa do regime climático. Então, houve um, não houve, não se conseguiu, estamos até hoje tentando superar esse momento de Copenhague, em que não foi necessariamente positivo para o avanço do multilateralismo nas questões climáticas. Então, hoje nós estamos um pouco trabalhando justamente para recuperar o que há seis anos atrás não se conseguiu. Mas eu volto à questão da credibilidade e o protagonismo do Brasil. Protagonismo esse, e eu faço um pouco minhas as palavras do secretário Gaetani, no sentido de que o nosso protagonismo ele provém de ações, de posições, de algo alcançado pelo Brasil. a partir de 2009, dessa conferência de Copenhague, o Brasil se comprometeu voluntariamente a reduzir cerca de, entre 36% e 38% das nossas, da trajetória esperada de emissões no Brasil. Então, esse é o que foi o compromisso do Brasil. Compromisso voluntário internacionalmente e internamente houve a decisão de transformar este compromisso internacional voluntário em nacionalmente vinculante. Existe uma lei nacional que obriga justamente que se alcance essa redução dos desvios, de um desvio esperado das nossas emissões. Então, isso é uma lei nacional que espelha um compromisso voluntário internacional. Então, essa credibilidade do Brasil e o Brasil, a partir dessa lei nacional, conseguiu reduzir mais, cerca de 41% das suas emissões. Então, e esses 41% das emissões é uma redução que é, não tem espelho no que os outros países fizeram internacionalmente. Então, o Brasil é o país de que, a partir de todos os esforços, políticas públicas, ações governamentais e o desenvolvimento, principalmente, como mencionou o secretário Gaitani, na redução do desmatamento, principalmente na Amazônia, nós conseguimos justamente ter esse, colher esse resultado de redução efetiva que não tem comparação em termos percentuais do que outros países fizeram. Então, o Brasil tem, além do orgulho que isso representa para o país, ele dá ao nosso país uma credibilidade negociadora baseada, construída sobre ações. Então, não são promessas, nós estamos cumprindo algo que nós mesmos nos comprometemos voluntariamente e superamos esses compromissos. Então, o Brasil, hoje, é o país que teve a maior redução percentual no mundo inteiro. Então, isso é um fenômeno justamente derivado dessa política nacional de mudança do clima de 2009. Mas eu volto, então, à questão da negociação. Nós temos sempre dito, e o Brasil tem sempre trabalhado nesta linha, a partir de 2012 e anteriormente também, de que nós pretendemos um acordo que ele tenha, que ele, o senhor falou de substantivo ou adjetivo, mas que o acordo seja baseado em quatro elementos, que ele seja justo, que ele seja equilibrado, que ele seja ambicioso e que seja duradouro. O que eu quero dizer com um acordo justo? Um acordo justo é que ele possa efetivamente refletir as diferenças que temos hoje no mundo. O mundo não é, como o Brasil, eu gosto sempre de usar essa questão, nós somos um país megadiverso, com uma biodiversidade extremamente rica e variada, o mundo também é muito diverso. Nós temos países em diferentes estágios de desenvolvimento, nós temos países com diferentes condições institucionais, nós temos países com diferentes possibilidades de alcançarem compromissos e metas negociadoras. Então, por isso, é que a diferenciação que é um elemento, é uma cláusula, eu diria até mais, que a diferenciação que é uma cláusula pétrea na Convenção das Nações Unidas para o Clima, ela seja respeitada e seja, efetivamente, possa permitir que se avance. Por quê? Por que eu digo isso? A diferença é de que há países, hoje países desenvolvidos, países com muito maior renda, países com muito maior desenvolvimento social comparados aos países em desenvolvimento, eles tiveram um desenvolvimento mais anterior ao nosso, onde eles puderam, com saltos tecnológicos, com o domínio da tecnologia do carvão, eles puderam desenvolver-se. Mas ocorre que esse desenvolvimento causado por esses países, ao mesmo tempo que, e aí, de novo, eu uso uma metáfora que eu gostaria de entender, é de que, que vocês entendem que esses gases de efeito estufa, no momento que eles são emitidos, eles se concentram na atmosfera. E esses gases na atmosfera, eles terminam provocando uma retenção do calor da Terra. Então, é por isso que se diz um efeito estufa. Esses gases formam uma estufa na atmosfera e o calor refletido na biosfera, ele não vai para o espaço, ele é retido, então, provocando justamente o que quer se evitar, o aumento da temperatura média global. Então, esses gases que foram emitidos há séculos, eles ainda estão lá em cima. As moléculas, esses mesmos gases que hoje são emitidas, elas continuam durante séculos lá na atmosfera. Então, aí eu volto à questão da justiça. Aqueles países que puderam no passado se desenvolver e acumularam gases na atmosfera, eles também acumularam recursos que permitiram a eles saltos tecnológicos, dar às suas populações, gerar empregos, dar às suas populações melhores condições de vida. E nós, países em desenvolvimento, que tivemos um desenvolvimento mais tardio em termos temporais, temos que também ter o mesmo direito, não podemos derrogar o direito ao desenvolvimento nos nossos países. Então, esse é um elemento importante e a convenção, esse é um outro elemento que eu resgato também do que falou o secretário Gaitani, é uma convenção sobre desenvolvimento. Não é uma convenção que apenas trate o clima, não é um tema tão complexo, tão abrangente, tão... e que permeia todas as atividades humanas, nós temos que justamente poder prever também esse... o aspecto humano, o aspecto do desenvolvimento econômico, o aspecto do desenvolvimento social em cada país, e nós não podemos, então, abdicar de pretendermos ter o desenvolvimento no nosso país. evidentemente que nós, como o Brasil... Já passaram os 15 minutos? Deu os 15, mas... Desculpe, eu ainda estava no meu entroito. Mas a concisão minha não é igual do secretário Gaitani. Mas, então, eu queria colocar esse aspecto de que nós temos que justamente trabalhar para uma convenção justa, um novo acordo justo, que ele tem que ser equilibrado justamente para que aqueles países como o nosso possam também termos o direito de nos desenvolvermos. Eu mencionava antes de tocar o sinal de que nós temos necessariamente nos desenvolver. É um direito que nós não podemos abdicar aqui no nosso país e nenhum país tem que abdicar desse direito. Mas, sim, nós temos que fazer de forma mais sustentável, de maneira mais sábia, de maneira muito menos danosa ao futuro das nossas expectativas. Então, eu mencionava que ele tem que ser também ambicioso, ambicioso no sentido que ele não pode ser apenas uma jogada, jogada não é bem a palavra, desculpe a expressão, mas ele não pode ser apenas um anúncio de medidas cujo efeito, no sentido de reduzir os gases que hoje provocam a mudança do clima, ela seja uma redução muito minimalista. Então, nós esperamos a ambição e temos trabalhado nesse sentido. O secretário Gaetano mencionou o fato de que a presidenta anunciou, agora, no mês passado, em Nova York, as nossas metas para a redução do clima. e as nossas metas para a redução do clima, elas são extremamente ambiciosas, extremamente ousadas, que nos colocam na vanguarda e dão credibilidade ao nosso discurso no sentido da ambição, da justiça e do equilíbrio. Então, nós apresentamos metas de contribuição do Brasil para essa situação climática, que elas vão até do ano período de 20 a 25, na faixa de 37%, e no período de 25 a 30, elas chegam até 41%, perdão, 43%. Então, essas são metas extremamente ousadas e nós estamos, então, hoje, nesse processo negociador. E aí, eu quero arrematar e concluir minhas palavras. O que é que nós estamos negociando, e há vários elementos, nós estamos negociando para que esse acordo, ele continue a preservar os três pilares que vieram do mandato que nos levou a essa negociação. Que ele trate tanto da redução da emissão de gases, que ele trate da mitigação, que ele trate também da questão de como aumentar a capacidade dos países de resistir a mudanças do clima, que é a adaptação, e que ele trate também de maneira equilibrada e com meios suficientes para que os países em desenvolvimento possam aumentar a sua capacidade não só de se adaptar, mas também de reduzir os seus gases de efeito estufa financeiramente, através de transferência de tecnologia, e como nós melhor nos capacitaremos a nossa força de trabalho, a nossa ciência, os nossos meios justamente para atingir esses objetivos. Então, a negociação hoje está nos seus momentos finais, em Paris, a partir de uma conferência que começa no dia 30 de novembro, agora, em poucas semanas, começaremos essa negociação, e nós temos hoje mais, hoje já é final, quarta-feira, a Alemanha já fechou, as negociações já se encerraram no dia de hoje, nós temos quinta e sexta-feira dessa semana para avançar num texto, e num texto que não é um texto simples, é um texto que toca justamente questões, como eu mencionei, o direito do desenvolvimento, a possibilidade de países como o Brasil de ir avante nos seus processos de desenvolvimento com sustentabilidade, com responsabilidade, mas com consciência do que nós podemos ou queremos fazer. Então, eu concluo por aqui a minha intervenção, compartilhando esses elementos de informação, algumas preocupações, e estou à disposição posteriormente para um diálogo mais de perguntas e respostas e troca de opinões. Permita, antes de passar a palavra. É o seguinte, se eu podia, já que a coisa está fresquinha lá de Berlim, o que está pegando? Podia falar, se é que pode. Claro que posso. Claro que posso. Nós tivemos um... Não, acho que... acho que é importante, eu me desculpo... Eu me disponho a... Quem sabe, quem sabe, se passa... Ah, quer saber também? Todos nós queremos saber. Vamos lá. Negociação, como é que é... como é que é? Havia um aforismo jurídico que o secretário Gaetano me ensinou, que as palavras voam e a escrita fica. Então, hoje nós estamos trabalhando na escrita, quais são os elementos deste novo acordo. E o novo acordo são cláusulas a partir de princípios, etc. Então, hoje, só para que possamos ter uma ideia em matéria, em termos do desafio que há. E depois eu entro na substância, não no adjetivo. De que nós temos hoje um texto que está sendo trabalhado, que ele tem 34... O texto, nesta semana, começou com 20 páginas, era um texto que foi colocado na mesa, e de leste a oeste e de norte e sul foi julgado como insuficiente, como muito aquém das nossas expectativas em todos os sentidos. E ele, hoje, esse texto se tentou um certo reequilíbrio nesse texto e de 20 passou para 34 páginas, onde, nessas páginas, há várias opções de ações que são... Mas o que... Vamos ao tema. Então, temos 34 páginas para torná-la... A minha bola de cristal está um pouco turva, presidente. Mas eu imagino que um acordo vai ficar... Aqui é mais ou menos uma previsão do que poderia ter esse acordo, é impossível de determinar, mas eu suponho que esse acordo vai ficar, em termos de páginas, que é difícil de julgar, esse acordo, ele não terá 34 páginas. Então, nós teremos que reduzir, e reduzir será dirimir conflitos ou dirimir diferenças existentes, e as diferenças existentes, elas estão basicamente nesses aspectos. Como que se dará a questão da diferenciação entre aqueles países que hoje são os responsáveis pelas emissões passadas, e emissões passadas, elas não passaram, elas permanecem e continuam afetando o cotidiano de hoje. Então, o que foi emitido na Europa a partir de usinas de carvão no século XVIII e no século XIX, ainda estão afetando e hoje afetam o clima. Então, como que se dará esse equilíbrio, esta justiça nesse aspecto e a questão da diferenciação, como que será, como que os países desenvolvidos que devem ter a liderança no processo, e a liderança no processo, não é porque nós tenhamos uma posição subservente, não, é porque eles devem ser responsáveis, porque eles são os responsáveis pela situação climática atual. Então, esse é um aspecto de como será feito essa questão, o equilíbrio nessa questão da diferenciação. Também, ele está, o texto hoje, e é um ponto de grande debate para chegarmos aos dispositivos específicos, de como será, que mecanismos existirão nesse acordo com relação a como países nós adaptaremos. Hoje, é muito conversado, é muito falado de que vários países, pequenos países insulares, no Pacífico ou no Caribe, terão impacto até de sobrevivência, caso haja uma diminuição das calotas polares e um aumento do nível dos mares. Então, há países que têm uma questão de sobrevivência. No nosso caso, é suficiente nós olharmos a concentração da população brasileira. A população brasileira está maiormente concentrada nas áreas costeiras no nosso país. Então, o que que isso, como que, havendo uma elevação do nível médio dos mares, que afetará isso em termos da minha infraestrutura de estradas, da minha infraestrutura de comunicações, mas também a questão da adaptação é extremamente importante, porque é só vermos o caso. Temos uma matriz elétrica no país extremamente dependente de hidrelétricas e como que um país que tem uma estrutura renovável na sua matriz elétrica poderá conviver com um quadro de secas ou de mudanças pluviométricas no índice pluviométrico no nosso país. Então, essa questão da adaptação, ela não é apenas uma questão para países insulares, mas ela é uma questão também aqui no nosso país de como que nós levaremos adiante a nossa questão de produção de bens, produção de alimentos, como que numa mudança de índice pluviométrico os nossos agricultores e principalmente os pequenos agricultores poderão sobreviver com a redução de chuvas no país. Então, isso é um elemento importante como que nós nos adaptaremos. Então, esse é o segundo elemento muito importante que, como o senhor disse, está pegando na negociação. E o terceiro elemento que ainda não está muito claro na negociação é a questão do provimento dos meios de implementação. Quais serão, como que se fará, quais serão os compromissos e quais serão, qual será a previsibilidade que países em desenvolvimento teremos justamente de, que possa haver recursos financeiros disponíveis, tanto para mitigar como para adaptar, tanto para reduzir gases como para aumentar a nossa capacidade frente à mudança do clima. E o terceiro elemento, a questão, como eu mencionei, de capacitação e transferência da tecnologia. Em grosso modo, esses são os temas e são temas centrais que estamos trabalhando, estamos tentando dirimir, reduzir as diferenças que existam e o Brasil vem trabalhando justamente em vários desses elementos e com propostas e com posições, soluções negociadoras para isso. Em breves palavras, é o que eu teria a dizer. Passamos para Letícia, Letícia que é diretora executiva da FASE e membro do grupo Carta de Belém. Boa noite. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui participando com vocês nessa mesa, apesar de que eu estou me sentindo um pouco diferente aqui nessa composição dessa mesa. em vários sentidos, inclusive, porque também é a única mulher de gênero também. Mas, de qualquer forma, agradeço pelo convite de estar, essa oportunidade de estar dialogando. Nós temos tido várias oportunidades de dialogar tanto com o Ministério do Meio Ambiente e principalmente com o Ministério de Relações Exteriores. E acho que aqui é uma outra oportunidade também de estar dialogando aqui com outros companheiros também da plenária que daqui a pouco vão estar se posicionando. Bom, primeiro, eu queria falar para vocês o que é esse Grupo Carta de Belém. Eu sou da FASE e a FASE participa do Grupo Carta de Belém e participa também da Articulação Nacional de Agroecologia. Então, vocês veem que eu vou falar de um ponto de vista bastante diferenciado da mesa. Bom, o Grupo Carta de Belém ele nasce em 2009, no momento que a gente estava discutindo a COP15 e nós realizamos um grande seminário em Belém onde se discutiu clima e floresta. E, na época, você tinha com bastante força uma posição brasileira e que via, inclusive, de ONGs, da sociedade civil, muito favorável ao mercado de carbono, RED, enfim, ainda no início dessa discussão de RED e tal. E esse grupo queria mostrar que isso não era um consenso na sociedade brasileira, que existiam diferentes visões sobre o assunto e que era importante levar em consideração as diferentes visões que se tem sobre esse assunto. e aí constituímos o grupo e também nós temos uma preocupação muito forte não só com o processo negociador, mas, fundamentalmente, como que esse processo negociador repercute nos territórios, como se isso repercute sobre as questões domésticas, sobre as questões das políticas nacionais. Então, nós temos um olho-olho lá e um olhão aqui de como isso vai se reproduzir por aqui. E, nesse sentido, nós temos uma preocupação de que a questão ambiental não se reduz ao clima, quer dizer, a questão ambiental é bem mais ampla, acho que aqui o próprio Caetano já colocou isso, tem a questão da biodiversidade, dos solos, da água, enfim, é uma questão sistêmica, vamos falando de ecossistema, nós não podemos pegar apenas um elemento disso para avaliar. E nem a questão do clima se reduz apenas a CO2, que é o que está previsto na convenção, mas você também não pode reduzir o clima. Então, o grupo, nesse sentido, que se construiu uma visão crítica ao mercado de carbono e ao debate todo das compensações, offset e tal, tentando trazer para o debate também a questão do desenvolvimento, a questão da alteração dos padrões de produção e consumo e trazendo também para o centro do debate a questão dos direitos, quer dizer, não só a questão dos direitos humanos, mas dos direitos territoriais, dos direitos ao acesso à agrobiodiversidade, direitos de populações vulneráveis, que são sempre debates muito marginais no debate do clima, ainda mais ainda que a questão de adaptação tenha entrado, é um debate muito marginal no espaço da CO2. Então, tinha-se a intenção disso e também, nessa época, foi-se perdendo força, para nós também era uma questão muito forte a questão da dívida histórica. Então, a questão dessa diferenciação entre os países do norte e do sul e que o debate da compensação, ele acaba favorecendo que os países do norte também tenham que reduzir menos as suas emissões que nós, países do sul. Então, o grupo, ele veio, então, nessa construção e tem, desde então, acompanhando, desde a COP15, acompanhando as convenções e temos aí crescido num diálogo fundamentalmente com o MRE. Bom, nós temos avaliado também, pensando agora em termos da COP20, principalmente nessa altura do campeonato pós-21, pós-Paris, Paris, acho que a gente agora já está num debate de pós-Paris, o que o ministro Marcondes relatou do que está ocorrendo na Alemanha, a gente já viu que não vem muitas novidades por aí. Bom, a gente acha que é fundamental dentro desse debate a gente estar levando em conta os limites e os desafios que nós temos diante do nosso contexto, não só do nosso contexto nacional, em termos de toda a discussão que se tem em torno da crise política, da crise econômica, do Congresso que nós temos, de correlações de forças absolutamente desiguais para quem está à frente da defesa dos direitos territoriais de populações indígenas, da agricultura familiar, de populações de baixa renda, enfim, nós estamos num cenário de retrocesso, de avanço do conservadorismo, de ataque aos direitos, já teve um colega que já falou que agora a próxima proposta que vai vir do Congresso é a revogação da Lei Áurea, já tem gente pensando que há pouco vem isso por aí. Bom, enfim, então, ataque aos direitos, internacionalização, existe, então, no debate, sobre quais são as nossas perspectivas para as políticas nacionais frente aos desafios que a gente tem com relação ao clima, nós não podemos deixar de levar em conta o cenário político, econômico e de correlações de força nacional que a gente tem, nós que estamos numa posição de disputa e de busca de conquista dentro da sociedade. por outro lado, já mirando o processo negociador e o acordo, também não podemos deixar de levar em conta a situação em que se encontra o mundo, também, afinal, não é mérito só nosso a crise econômica e política, quer dizer, a crise também que se encontra na Europa, tudo o que a gente tem acompanhado dessa situação, todo esse processo de migração, isso tudo vai ser um caldeirão que vai estar ali em Paris, toda a discussão, do meu ponto de vista, aqui não vou estar acompanhando só por dentro, que assim eu espero, porque eu já mandei meu credenciamento e ainda não tive a resposta, mas, enfim, mas também para quem vai estar do lado de fora das mobilizações, também temos uma preocupação com relação a esse cenário internacional, qual é o espaço de mobilização da sociedade civil com essa também com toda essa coisa de preocupação com o terrorismo, migração e tal, então, temos muitos desafios dentro e fora. Por outro lado, nós também não podemos, acho que aqui, principalmente o ministro Marcondes destacou bastante isso, nós não podemos deixar de levar em conta as desigualdades geopolíticas que também temos no processo negociador com relação à questão Norte-Sul, é um momento também interessante de análise dessas desigualdades geopolíticas que a gente vivencia, e eu diria para vocês que não é só no âmbito do processo negociador, também no âmbito da sociedade civil, vivenciamos essas diferenciações e desigualdades Norte-Sul, também é um desafio para nós, essa construção de uma perspectiva desde o Sul. E aí, isso já foi colocado bastante, qualquer um que tenha curiosidade, tem várias, hoje em dia, informações no site que queira ver a diferença de emissão de gases que você tem da Europa, Estados Unidos, já tem até um ambicionamento, sei lá, uma coisa, já fizeram, isso, não sei se vocês já viram, que estão ali calculando, já somando os países para ver quanto que vai chegar, tem uma perspectiva, que a gente, o mundo deveria estar emitindo até 11 bilhões de gases de CO2, só os Estados Unidos e a Europa e a União Europeia juntos, só eles já chegam a 8 mil, ou seja, sobra para o resto do mundo 3 mil, para as pessoas se acomodarem nesses 3 mil, enfim, é uma situação bastante complexa todo esse processo e a gente não pode, nesse debate, deixar de levar em conta as questões políticas, as diferenças, as correlações de força, as correlações de poder que existem nesse processo. Bom, nesse sentido, acho que aqui também várias coisas já foram colocadas, o que está em jogo na COP21, não só na COP21, na COP20 já estava, na COP19 já estava, provavelmente na COP22 tomara, enfim, mas a questão do multilateralismo, isso também tem algo que está em jogo há bastante tempo, algo que a gente defende, que você não tenha relações bilaterais ou subnacionais ou direto entre subnacionais e grandes, big empresas, ou, enfim, nós temos muitas coisas em jogo aí, e por isso, muitas vezes, o não interesse também de um acordo vinculante ou de compromissos também tem a ver para que essas coisas continuem ocorrendo. enfim, e do nosso ponto de vista, isso tem muito a ver com a discussão do mercado, quando a gente está falando do mercado financeiro, não estamos falando das trocas comerciais, das relações comerciais, do mercado, quando a gente está falando de mercado financeiro, de Bolsa de Valores, enfim, dentro disso, analisando as INDCs do Brasil, não sei quem teve acesso, é muito fácil o acesso na internet, a gente observa vários méritos, a começar pela afirmação do princípio das responsabilidades comuns, porém, diferenciadas, a questão da justiça, do multilateralismo, do compromisso com os direitos humanos, a questão dos direitos trabalhistas, populações tradicionais, a questão também da cooperação sul-sul, enfim, acho que tem várias questões que aparecem nas INDCs do Brasil e que merecem todo o nosso apoio. Do nosso ponto de vista, onde residem os problemas? não é se é mais ou menos ambição. Do nosso ponto de vista, porque a gente observa muitas discussões na sociedade civil hoje em torno do debate, mais ambição, menos ambição, foi pouco, foi muito, devia ser mais, enfim, a gente, do nosso ponto de vista, não é esse o debate central com relação às INDCs do Brasil, principalmente frente ao cenário negociador. É assim, é que nem a gente, se a gente for entrar numa negociação, eu não vou entrar lá no banco pedindo 20 milhões de crédito, eu já vou pedir uns 40 para ver se eu chego a 20. Enfim, para nós, o debate central é o como. É o como, para nós, é o centro do debate, hoje, no debate do clima. Como vamos alcançar essa ambição? O quanto uma ambição, às vezes, também excessivamente forte, pode também impressionar muito o território. ou para quem, para que, mirando o que nós estamos propondo essas ambições. Obviamente que o texto das INDCs, elas avançam bastante, alguma coisa, mas, obviamente, que não tem aqui um espaço aprofundado para isso. O espaço se dá nas políticas, nacionais. Porque o debate do clima, concordando com o secretário Gaetane, ela é, antes de tudo, um debate sobre desenvolvimento. Qual é o nosso projeto de desenvolvimento futuro? Qual é a proposta de sociedade que nós temos e que nós queremos construir? Nesse sentido, quais são os agentes econômicos prioritários desse desenvolvimento? Que mudanças a gente quer trazer para esse desenvolvimento? Vamos trazer também mais equilíbrio entre os atores econômicos ou os de sempre, que sempre hegemonizaram, continuarão sendo hegemônicos? Eu acho que, para nós, esse é o centro do debate. Nesse sentido que nós avaliamos é que a nossa proposta não está colocando uma nova proposta, uma inovação efetiva na nossa trajetória de desenvolvimento, não na perspectiva de uma economia descarbonizada ou de baixo carbono, mas numa perspectiva de você trazer outros atores econômicos para o centro do debate, de você trazer um maior equilíbrio entre os diferentes sujeitos econômicos, porque eu estou entendendo a agricultura familiar, quilombola, camponesa, extrativista, como atores econômicos. Não estou entendendo apenas grandes pecuaristas, setor industrial e como adores econômicos. Então, o que nós estamos construindo efetivamente de mudanças nesse sentido? Então, a nossa INDC, ela é bastante, joga bastante peso em três rumos para alcançar a nossa ambição, que é a questão da energia, o plano ABC e a questão da floresta, rede e reflorestamento. Bom, na questão da... e temos sempre a métrica de pensar a questão do PIB, a gente está sempre na nossa INDCs, trabalhando PIB emissão e população emissão, que ajuda a pensar. Mas, a gente tem que levar em conta que a nossa matriz energética, acho que isso aqui já é um assunto que essa mesa aqui já deve ter se debatido várias vezes, provavelmente vocês também, a nossa matriz energética, que consideramos limpas e renováveis, e ela traz profundos impactos também sobre o território, a questão das hidrelétricas, todo o impacto que ela traz, enfim. E nós estamos acompanhando todo o processo de Belo Monte, o que foi a questão do madeira. Pensar em nova matriz energética significa também pensar em outra matriz industrial, se a gente efetivamente quer pensar em uma outra matriz energética. Talvez a gente tenha que botar outras métricas na mesa, por exemplo, geração de emprego, consumo de energia. Se a gente for pensar aí, setor da mineração, são empresas que consomem muita energia, quer dizer, a gente aqui da nossa IND6, nós estamos falando da redução do consumo doméstico, mas quase 40% do nosso consumo energético é industrial, o consumo doméstico é bastante menor, enfim, mas o setor de eletrointensivas, produção de mineração, ela gera pouquíssimo emprego e consome muita energia. enfim, você repensar a questão da matriz energética, ela vai para além de pensar fontes, ela vai também em direção, em pensar em como nós geramos riqueza para o nosso país. Bom, o mesmo vale e por aí vai, você pode pensar também o que a nossa forma de produção de biodiesel gera de impacto, quando você pensa que o monocultivo usa agrotóxico, agrotóxico que tem combustível fóssil, enfim, por aí vai, o tempo não dá para falar tudo. O mesmo vai em direção ao plano ABC. O plano ABC é um plano fundamentalmente voltado para os grandes produtores, para o setor pecuário, para a substituição de lavouras, enfim, quer dizer, então nós estamos de uma certa forma mirando e favorecendo aqueles que já viam. Na questão de réde ou de desmatamento, o secretário Gaetano falou que não estamos falando só de, não estamos falando de eucalipto, estamos falando de manejo florestal, mas aqui não está claro, porque reflorestamento pode ser feito com pinos, a integração lavoura pecuária pode ser feita com eucalipto, com pinos, enfim, então, significa de fato você de fato rever, eu acho que esse não é um desafio que está posto só para a política de clima, mas como a questão do debate de clima está intimamente ligado com o debate de desenvolvimento, é muito difícil você fugir a isso e a gente podia ir aqui desdobrando, ou seja, o que está de fora? O que está de fora? Está de fora, por exemplo, a Planapo, a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, está de fora das IND6, porque é importante estar dentro, é importante estar dentro porque isso aqui significa qual vai ser o investimento do governo brasileiro nos próximos anos, porque eu estou preocupado com pós-Paris, o que é que o OGU vai jogar dinheiro, o que o Tesouro vai jogar dinheiro, o que vai estar no PPA, o que vai estar? Então, é importante estar aqui. Então, eu acredito muito mais na Planapo, desculpa, vou fazer aqui uma defesa um pouco apaixonada, desculpa, mas, enfim, eu acredito muito mais na Planapo do que no plano ABC, não é? Quer dizer, que você está efetivamente pensando em uma transição macroecológica, em outras, em um novo padrão de produção, você está pensando na geração de alimentos, uma outra, se é para discutir mudança de uso da terra, não tem mais nada do que a agroecologia para discutir isso e que envolve muito mais populações no campo, que segura para as pessoas, população no campo. A gente acabou de falar que o próximo desafio vai cidades, a gente está precisando segurar as populações no campo, a gente está precisando que as pessoas não vão para a cidade. Enfim, há outro, Pronara, que é a Política Nacional de Erradicação do Uso de Agrotóxico. Agrotóxico é combustível fóssil. Essa é outra política que tinha que estar aqui, Pronara. E por aí vai. Regularização fundiária, aí vem coisas que deviam estar na nossa mente, limite da propriedade da terra. Vai ser muito difícil a gente falar de redução das emissões, por mais que você ponha a CRA, por mais que você faça a CAR, por mais que... Se não tiver limite da propriedade da terra, se a gente continuar... Nós mesmo, essa correlação de forças, desigual que a gente tem na sociedade e no Congresso, tem tudo a ver com a nossa desigualdade fundiária, com a falta de limite da propriedade da terra. Acabou o meu tempo. Bom, e por aí vai. É consolidação das unidades de... É consolidação das reservas extrativistas e das unidades de conservação. E não é trazendo a BioVale para fazer acordo lá nas reservas extrativistas para negociação de créditos de carbono, efetivamente viabilizar a economia das reservas extrativistas para o mundo real, para o mercado, mercado real, não mercado financeiro, de trocas, inserir os produtos extrativistas no PNAE, no PA. PNAE e PA tinha que estar aqui também. Programa de aquisição de alimentos, porque você tem... se você fortalecer a economia da floresta, você vai estar segurando essa população na floresta. Quem pode defender hoje, garantir o reflorestamento, a manutenção da floresta e tal, são as populações que vivem na floresta e que vivem da floresta. Então, você tem que pensar em políticas efetivas que desenvolvam essa população. Enfim, nós temos também um outro cenário que o debate do clima traz e que já vem trazendo há bastante tempo, que eu acho que, para além de ser um debate onde a gente está discutindo que modelo de desenvolvimento nós queremos para o nosso país, que significa como iremos gerar riqueza no nosso país, quem serão os geradores. Tem que tomar posição, tem que escolher um lado. Enfim, nós também estamos vivendo uma mudança no sistema econômico global. a economia verde, ela traz esse debate futuro. Quando a gente está falando de economia verde, mas não são coisas que a gente discutia nos anos 90. Qualquer um que circulou pelos salões das COPES viu o que significa isso. É uma nova economia. Onde a gente já está passando, não tem essa fronteira agrícola da Amazônia, chegou nos lugares mais remotos, esse está chegando também onde a gente achou que não ia nunca chegar, que é a questão dos bens comuns. Nós estamos chegando à economia, à mercantilização, à privatização, ela vai chegar aonde ainda não tinha chegado. Isso também está em construção nesses processos de negociador da COP21. E o para além, porque também não é só ali naquele momento. A gente sabe a quantidade de eventos internacionais, do Banco Mundial, enfim, de mil outras organizações, de grandes corporações. A agricultura inteligente está aí para isso, que estão sendo articuladas em torno disso. Enfim, de uma tal forma que a gente não pode mais, a gente não pode nunca aceitar que, hoje em dia, o financiamento de políticas que sejam fundamentais para o nosso país, que os direitos sociais, que as políticas sociais, a gente não pode aceitar que, para financiá-las, a gente tem que ter recursos da compensação? Para a dívida do agronegócio, pode vir recurso geral da União? E para a gente discutir saúde, políticas fundamentais, que é a questão climática e tal, nós temos que recorrer à compensação? Enfim, você tem toda uma inversão da lógica de direitos. é isso que vem por aí. Enfim, para dizer que nós temos, esse é um tema do futuro, eu fico satisfeita que estejam trazendo isso, é importante que a gente consiga comunicar o quanto é estratégico hoje o debate ambiental. O debate ambiental não é um penduricalho, um enfeite, ele é, hoje em dia, um tema estruturante da economia, é importante que as pessoas entendam o que traz por trás disso. E, por fim, é que eu acho que o nosso grande desafio é, mais do que ter metas ambiciosas, é ter metas ambiciosas que venham juntas e que permitam a gente trazer mudanças efetivas para o nosso atual padrão de produção e consumo, e que a gente possa ter mais equilíbrio entre aqueles que sempre tiveram a hegemonia econômica e política no país e no mundo. E é isso. Muito obrigado, Notícia. Passamos diretamente para o companheiro João e da economia. Depois nós vamos abrir. Então, boa noite a todos aqui presentes. Saudar a todos que estão aqui conosco, aqui na mesa. Estamos aprendendo muito aqui, são muitas aulas de temas tão complexos e colocações tão diferenciadas em ambientes tão diferenciados. E eu vou iniciar aqui, Junei, primeiro fazendo alguns registros. Primeiro registro que eu queria, enfim, lamentar é que eu trouxe uma apresentação e esta minha apresentação ela traz uma série de ilustrações relativas ao tema que me foi demandado pela organização do evento, que era falar do tema da produção agrícola, políticas brasileiras e mudanças climáticas. Então, eu trouxe uma caixa de ferramenta muito palpável, muito próxima da nossa realidade, muito fácil de perceber e trouxe uma série de séries históricas de pluviosidade, de armazenagem de água no solo, de temperaturas médias, do efeito semiárido e trouxe inclusive aqui uma série histórica de mapeamento do El Ninho. Por que isso? Porque são indicadores de que as mudanças estão aí e a nossa agricultura e os rebatimentos da produção agrícola no país precisam perceber isso. Porque no território estão as pessoas, estão os componentes do meio ambiente, recursos naturais, enfim. Então, eu lamento que a gente não vai poder assistir isso aqui por um problema tecnológico, então vou tentar reproduzir aqui o que eu ia mostrar para vocês. Um outro registro que eu quero fazer, portanto, é que a minha tarefa era pôr luz a um tema muito fácil e de rápida compreensão, que é o tema da agricultura nesse contexto. Então, eu não tenho uma abordagem aqui como vocês fizeram, que é muito ampla, muito rica, muito complexa, porque eu precisava exemplificar um pouco dessa história toda da mudança climática num tema brasileiro. E aí nos foi trazido aqui o convite para falar da nossa agricultura nesse contexto. E, por fim, fazer o último registro, deixar que vocês antes me avisados que eu não combinei nada com a Letícia, eu não combinei nada contigo e eu quero dizer que nós temos aqui uma série de pontes que acho que vale a pena trazer para o tema da política pública no tema da agricultura neste contexto de clima e de mudanças climáticas. Então, feitos esses registros, eu já tenho que pular aqui algumas fotos que trouxe e dizer a vocês que seguirei meu tempo, viu, Juneiro? Pelo avançar da hora, enfim, eu serei muito prático e dizer a vocês que eu organizei minha fala aqui em quatro pontos. nestes quatro pontos, eu não sei dizer se nós estamos falando de um dilema ou se nós estamos falando de um desafio. O dilema dá a impressão que nós ainda estamos buscando os nossos caminhos, as nossas vertentes, as nossas diretrizes, ou seja, o que é que o Brasil terá como opção para alguns dos seus temas estratégicos? Quando eu chamo de desafio, é porque parece que nós sabemos o diagnóstico, sabemos onde atuar e precisamos aplicar políticas criativas e inovadoras para enfrentar os diagnósticos que temos. E aí nós estamos falando de uma série de temas já reconhecidos e eu acho que tem muita sintonia aqui em pontos que foram traçados. Eu vou começar pelo primeiro deles, que é o tema da produção agrícola e os territórios rurais. Bom, eu acho extremamente pertinente todo o tema e todo o esforço do governo nos últimos anos, todas as suas metas de redução do desmatamento, de gestão do território, gestão da propriedade rural, de conhecer o ambiente rural da forma como ele está sendo utilizado e manejado para a produção de alimentos, em qualquer uma das escalas que nós estamos tratando. Então, acho que muita coisa foi feita e isso é fácil de perceber com um dado que eu ia mostrar aqui para vocês, um gráfico, mas ele é muito fácil de compreender. E vou dar aqui um exemplo bem rápido. Em 1990, portanto, há 26 anos atrás, o Brasil usava uma área de terra para a produção de grãos que girava em torno de 42, 43 milhões. Eu vou falar de grãos para a gente não entrar nem no tema da pastagem, para a gente não abrir muito o nosso horizonte. Então, vamos falar um pouquinho. Aproximadamente 42, 43 milhões de hectares eram utilizados para grãos. E naquela época dos anos 90, o Brasil produzia em torno de 60 milhões de toneladas. Observando padrões internacionais, nós tínhamos uma tonelada para cada um hectare, vamos dizer assim. Então, é uma produção bastante baixa. Muita coisa aconteceu, políticas públicas, desenvolvimento tecnológico, uma chegada de insumos muito vigorosa no Brasil. E aí, lá no meio do caminho, nos anos 2000, nós estávamos com a mesma área plantada, não havia incremento de área plantada no Brasil para grãos, e a produção já chegava próximo a 100 milhões de toneladas. Então, em 10 anos, a safra dobra e a área utilizada não dobra. Vamos seguindo na utilização do território, na ocupação de áreas, então as fronteiras vão sendo, de fato, utilizadas, e aquele processo vigoroso dos anos 90 de desmatamento, de avanço nas áreas mais distantes, tradicionalmente utilizado para produção agrícola, ele se estanca, ele para relativamente, o que corrobora a ideia de que nos anos 90 nós destruímos muito, e não convertemos isso em produção rural, em produção agrícola. Então, esse processo de avanço ele para ou ele diminui bastante, e temos uma linha muito regular nos últimos 15 anos de utilização da área utilizada, que nesse momento gira em torno de 58 milhões de hectares para, uma primeira vez na história do Brasil, rompermos o patamar de 200 milhões de toneladas de grão produzida. Então, em 25 anos, nós saímos para uma relação, vamos dizer assim, de uma tonelada para um hectare para quatro toneladas para um hectare. Bom, é óbvio que isso foi fruto de um conjunto de situações que se colocam sobre o desenvolvimento da agricultura, mas nós precisamos fazer alguns reconhecimentos essenciais nesse tema. Primeiro, da alta pressão sobre as áreas de expansão. Nós viveremos um processo absolutamente preocupante do que se denomina hoje como a região do Mato Piba, o que para uns é a grande, ou a maior fronteira agrícola do mundo, está certo? Não há uma área tão próxima, tão junta de expansão agrícola como o Mato Piba e nós estamos reproduzindo uma matriz similar aos anos 70 nessa região. Para vocês terem ideia, existe na região do Mato Piba aproximadamente 224 mil estabelecimentos rurais. Aí estão somados os grandes, os médios, os pequenos, os assentamentos, os quilombosos, está tudo dentro de 224 mil estabelecimentos rurais. No entanto, o PIB agrícola do Mato Piba, 60% dele é feito por 1.200 estabelecimentos rurais. 224 mil estabelecimentos, 60% de todo este PIB é realizado por 1.200 estabelecimentos. Com mais uns 300, 400 estabelecimentos agrícolas nesse pote, nós não precisamos mais do restante, nós equivalemos ao PIB. Então, o que fazer com essas populações, com o recurso natural, com as pessoas que estão lá, enfim. O fato é que não se contesta o poder ou a influência e a necessidade da balança econômica. Isso, para nós, é crucial. Sabemos isso. No entanto, as oportunidades e a forma com que isso se dá é absolutamente desigual dentro do nosso país. Então, as grandes metas que são traçadas e o Brasil lidera muito bem esplanado aqui, não nos retira a preocupação daquilo que fazemos aqui dentro e da forma com que fazemos. E aí é natural que a gente tenha que administrar os conflitos fundiários, nós temos que adotar medidas para a contenção da violência e para a disputa territorial que seguirá. Ela está mais latente no tema indígena porque agora estamos regularizando as áreas que estão mais próximas, onde estão ocupadas há mais tempo e onde há concentração populacional. Vamos regularizar no meio da Amazônia, não tem ninguém lá, então isso não dá conflito. O conflito agora se assevera e torna-se maior. e nós reproduzimos ainda um processo de amansamento da terra baseado neste rito da mecanização baseado numa matriz de insumos fósseis. Está certo? Eu vou dar alguns exemplos ali na frente, mas de toda forma, vejam, eu acho que nós não podemos desconectar toda esta preocupação da mudança climática ou das nossas influências do que promovemos na mudança climática, dos temas da reforma agrária e do acesso à terra. Isto é inerente a uma mudança complexa na nossa sociedade do respeito aos territórios tradicionais porque ali não se promove os impactos ambientais, ao contrário, as áreas de proteção, conservação, territórios livres e transgênicos. como é que avançamos um acordo de clima ou de mudanças climáticas sem absorver conceitos que para nós deveriam ser notáveis no Brasil e não são mais, como neste caso nós já na América do Sul nós lideramos o uso de transgênicos na nossa agricultura. E por fim, todo o tema da água, proteção de mananciais, enfim, tudo isso faz parte dessa grande preocupação. meu segundo tema ou dilema ou desafio caso a gente queira escolher por um por outro é o tema da produção agrícola com os recursos naturais. Nós estamos numa agenda muito interessante com a ANA, com a Agência Nacional de Águas para compreender o uso da água na irrigação. Nesta crise hídrica que vivemos, aonde está indo o uso e o consumo da água dos nossos lençóis freáticos, dos nossos mananciais que estão irrigando áreas muito pequenas e que transferem obviamente a qualidade e a quantidade dessa produção para a mão de um conjunto de produtores. Estão falando do café, do cítrio, estão falando de culturas perenes que exigem a irrigação. Então nós precisamos saber disso. Como é que isso diz respeito ao nosso impacto disso no meio ambiente? Dos ativos florestais, da biodiversidade em risco e da perda e erosão genética. Então acho que a gente vai se desfazendo de receitas que caseiramente podiam nos ajudar a enfrentar todo este tema por conta de uma situação absolutamente padronizada do desenvolvimento da agricultura. Meu terceiro tema diz respeito à produção agrícola e ao padrão de consumo alimentar. Vejam bem, nós produzimos o nosso volume de produção agrícola dos nossos 212 ou 13 milhões de toneladas de grãos disto tudo nós faremos uns 180 milhões de toneladas de grãos em milho e soja. Bom, isso tudo é processado. Salvo quem come uma espiga de milho o resto vai virar processado. Seja do milho ou vai virar ração animal ou o que nós comemos do milho e da soja são produtos processados. Então a nossa utilização de produtos altamente processados e rápido preparo consumo fast food hábito alimentar inadequado enfim isso traz um impacto brutal na transformação seja no uso de energia elétrica e combustível da mão de obra e por aí fora. Isso vai resultar um volume enorme de resíduos sólidos. resíduos que em algum local estão sendo serão depositados muito deles tratado reciclado enfim mas vamos lá nosso padrão gera isto. E do ponto de vista da saúde humana nós estamos celebrando a saída do mapa da fome estamos ingressando numa agenda de combate às doenças não transmissíveis e que são fruto desses hábitos como diabetes como câncer e o sobrepeso e a obesidade. Então eu estou tentando ligar aqui uma situação real de uma agenda diretamente ligada à sociedade à população brasileira com os temas altamente complexos que estão lá na atmosfera que estão na nossa forma de produção e nos nossos hábitos de consumo. Sei que não é fácil e acredito que em 15 minutos eu não vou conseguir vou conseguir dar pouquíssimos exemplos sobre isso. Mas eu acho que são temas absolutamente vinculados. Bom, e aí eu queria também lembrar o seguinte 30% do que produzimos no Brasil e não temos alimento desperdiçado. Então se usamos toda esta área se usamos todo esse adubo esse veneno esse agrotóxico para jogar 30% fora vamos produzir menos vão diminuir o impacto no recurso natural no uso do insumo porque nós jogamos fora 30% do que se produz. Então é um contrassenso valores cada vez maiores de quantidade porém volumes cada vez maiores de desperdício perdas desses alimentos. E aí vamos falar de uma matriz diferenciada de alimentos frescos naturais alimentos pouco processados alimentos que chegam para a população para reverter toda esta cadeia que o antes da porteira é altamente tensionante na matriz fóssil e posterior a porteira também tensiona a matriz fóssil por um exemplo que eu vou dar. Rastreamos um caminhão de tomate produzido aqui em Goianésia. Este caminhão foi a CEA GESP em São Paulo. Da CEA GESP em São Paulo um terço da carga foi para o Rio de Janeiro. Os outros dois terços foram comercializados na CEASA de Brasília. Muito bem, então nós percorremos dois mil quilômetros usamos as estradas o diesel o pneu o motorista para levar uma carga a São Paulo e devolvemos aqui para o nosso CEASA de Brasília. Não gostaria de fazer uma extrapolação disso para o pimentão para a cenoura para a cebola para a batata porque nós vamos ter que dar o exemplo do que ocorre com a cenoura que vai para o Acre com o repolho que vai a Belém ou qualquer outro exemplo. Então nós temos uma questão de hábito alimentar que embora não pareça pertinente ou pareça não representar um impacto ambiental vamos pôr na conta o que a gente circula de caminhão e de mercadoria que seguramente ela sai de uma porteira e passa no dia seguinte pela mesma porteira voltando em outro caminhão. o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos de uma lógica de abastecimento que promova circuitos curtos e locais de consumo e produção de alimentos. Isto é política pública isso é olhar a agricultura familiar olhar a agricultura camponesa esta agricultura de alimentos porque é lá que se deve realizar a comercialização senão nós vamos transformar isso em transporte está certo e encarecer em algum momento na inflação de alimentos no custo do transporte e por aí afora. Meu quarto e último ponto diz respeito à produção agrícola e os modelos de produção. Veja já foi abordado aqui e eu acho que o embaixador finalizou a sua fala preocupado com estes temas que eu vou colocar. Quer dizer nós miramos uma produção que traz os agrotóxicos somos o primeiro lugar no mundo dos agrotóxicos. Do ponto de vista de fertilizantes para a gente ter ideia nós consumimos na safra passada 32 milhões de toneladas de fertilizantes no Brasil. Bom, então isso representa o que do ponto de vista do processo industrial do processo industrial o seu transporte do seu transporte a sua aplicação que é toda ela feita em máquinas. Então nós transformamos um alimento que tem dentro desta cadeia toda esta vertente dos agrotóxicos dos insumos dos fertilizantes que são todos eles baseados em matriz fósseis. Nós estamos embutindo no feijão, no milho, na soja, os nossos impactos ambientais. Portanto, a nossa matriz, apesar de ser pujante, tecnológica, com muito ganho tecnológico, ela é poluente e altamente dependente dos insumos externos. O que remete aos altos cursos de produção. Então, gastamos muito para produzir o nosso alimento e gastaremos cada vez mais. Estou terminando. Bom, e aí é natural, então vou me associar ao que acredito ser uma situação transitória, importante, que reforce sistemas diferenciados, multifuncionais, diversos, de produção agrícola no Brasil. A agroecologia foi citada aqui, eu também trago isso como um ponto, mas eu também acho que nós precisamos de sistemas economicamente mais baratos, mesmo que químicos, mas eles precisam ser mais baratos. Se somarmos o crédito rural, o seguro, o transporte, o frete, o insumo, nós gastamos mais do que o valor da produção referida. Então, vamos buscar uma matriz diferenciada de produtos. Bom, eu fiz uma pergunta aqui, e o clima nesse troço todo? Bom, então, vamos lá, eu sei, uso, uso cotidianamente as ferramentas de monitoramento climático, dos modelos que temos de previsão, do acompanhamento de eventos climatológicos, as nossas séries históricas brasileiras são exemplares, os nossos ferramentais tecnológicos são exemplares, além da rede mundial de pesquisa e conhecimento que gera dados sobre o clima. Eu não vou poder mostrar para vocês, mas eu trouxe séries históricas, como eu disse, pluviosidade, temperatura, trouxe o acompanhamento da elevação da temperatura do Oceano Pacífico, e neste ano teremos um El Ninho de alta severidade, estamos no maior, neste momento, no maior elevação das águas do Pacífico nos últimos 12 anos, e as águas do Pacífico mais frias, que são o Laninha, estão cada vez menos frias. certo? Bom, e aí, o que este aquecimento das águas do Pacífico vão remeter na nossa produção agrícola, nosso território, nosso hábito alimentar, enfim. Então, aí eu queria fazer uma apresentação sobre o semiárido aqui, e trouxe séries históricas das chuvas. E com isto, nós percebemos que a nossa matriz tecnológica baseada nos insumos, na matriz química, não consegue superar os efeitos climáticos para render produção. Então, não há como reproduzir uma matriz num ambiente de mudanças climáticas que nós precisamos de tecnologia e de conhecimento para conviver com isto. Então, não nos basta irrigar mais, adubar mais ou envenenar mais para enfrentar uma mudança de um ou dois graus de temperatura, para enfrentar uma diminuição pluviométrica, porque isso gera custo, poluição e isso vai gerar impacto na inflação dos alimentos. E se isso não é suficiente, do ponto de vista do raciocínio, vamos pensar no abastecimento local, de grandes regiões, e não só do Brasil, mas de outras regiões do mundo, que serão objeto desses processos de ampliação da temperatura, problema na produção, como transporte dos alimentos que para lá terão que ser removidos, de uma forma ou de outra. Então, as minhas séries históricas não poderão ser passadas, mas eu finalizo dizendo o seguinte, que se há alguma coisa que nós, que o governo brasileiro faz, é reconhecer que essas mudanças estão aí e nós estamos buscando ações, seja de mitigação, seja de convivência, seja de adaptação. O que me parece necessário é que a gente equilibre os esforços para os setores que ou são motivadores das mudanças ou são objeto dos impactos das mudanças. Então, equilibremos melhor os nossos pratos, cuidemos melhor desse padrão de produção e cuidemos de uma matriz tecnológica de geração de conhecimento que possa enfrentar essas mudanças e nos dar as adaptações que precisamos. Eu termino aqui, Junei, só finalizando, deixando a apresentação à disposição, se for do interesse de alguém, está bem? E dizer que nós realizamos esse monitoramento mensal de custos, de insumos, de preços e é fácil perceber o quão mais caro está ficando a nossa agricultura a cada ano. Está bem? Obrigado. Obrigado, João. Eu só relembrando a todos os nossos convidados, mas também os convidados da mesa e todos os convidados do plenário, que nós estamos fazendo em parceria com a Fundação P.C. Abramo. Então, a gravação fica disponível na Fundação P.C. Abramo para quem queira acessá-la. E, no caso, quem quiser deixar suas anotações ou suas projeções, particularmente o João trouxe dessa forma, também a gente pode disponibilizar. Nós temos também um objetivo de alargar nosso alcance do debate, além daqueles que estão assistindo pela internet. Bem, agora nós precisamos fazer um debate. Sei que o tempo é curto, mas é a hora do que nós precisamos ver algum enfrentamento de ideias. Nós já vimos aqui na mesa, só para orientar quem, eventualmente, já dormiu, você entendeu? Nós já temos uma posição negociadora global, o embaixador nos noticiou e com algum grau de interpretação também. A posição do governo brasileiro, o Gaitani valorizou toda a nossa credibilidade e o que nós temos de positivo e nossas possibilidades de negociadoras. E vimos também dois outros pontos de vista. Mesmo a primeira da Letícia que nos mostra que, além dos avanços, você pode ter um outro ponto de vista para olhar os avanços e o nível de conflito, particularmente de atores que têm pouco protagonismo ou que, se lhe dão pouco protagonismo ou não conseguiram, para poder influenciar para que seus interesses sejam devidamente levados em conta. e o João também nos colocou, também desse ponto de vista, mas analisando particularmente a agricultura, mostrando o estado da arte da agricultura brasileira e concluiu essa matriz, talvez não seja a que nós gostaríamos que fosse. Está aberto, está escrito. Às vezes, eu não conheço por nome todo mundo, mas esse barbudinho aí é o... Luizão, pois, o compheiro lá é o Délcio, aqui do lado de cá, quem se candidata? Você levantou a mão pelo meio, vai. Como é que é seu nome, compheiro? Esmeraldo. 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 Olha. Espera um pouquinho só. O companheiro da Fundação nos está alertando que existe mais de 500 pessoas assistindo o debate. Certo? Primeiro, é muito bom, nós agradecemos a Fundação Pessoa Abram, a Fundação, ela tem se esforçado para replicar, para poder abrir por esses novos mecanismos de comunicação. Certo? Nós agradecemos muitíssimo e já vamos começar chamando o companheiro Ari. Por favor. Nós vamos ver se as pessoas em três minutos oferecem a sua opinião ou no mais da Daincim, porque aí nós possamos oferecer a companheira... Essa companheira não é aquela prefeita ali de... Ah, é a Lucimar, tudo bem. Essa ela é... Eu preciso ir lá para ver se o governo dela está sustentável. Está? O companheiro Ari, por favor. Coordeno o Comitê de Inclusão de Catadores no governo federal. E um tema que... Só o João que citou sobre os resíduos sólidos, e a COP21, a gente espera que esse debate seja elevado, até porque o Brasil hoje tem uma política nacional de resíduos sólidos que é inovadora e avançada no mundo na perspectiva da inclusão dos catadores. A logística reversa hoje está sendo assinada, parabenizar o secretário Caetano pela essa iniciativa, a gente acompanhou isso aí, havia uma polêmica entre o movimento nacional dos catadores com o setor empresarial e, quando nós pegamos, tinha 13 pontos de divergência, eu falei, é bom, 13 está na divergência entre capital e trabalho. E aí a gente conseguiu convergir o processo e conseguimos chegar a um acordo que, para os catadores, é histórico, que é a autonomia deles e avançar na coleta seletiva nos municípios, tendo em vista que pouquíssimos municípios hoje no país contratam catadores para fazer a coleta seletiva. a lógica sempre quando faz é com as empresas. Então, o Brasil tem essa política bastante inovadora, bastante avançada, mas que precisa muito avançar. Os resíduos sólidos podem ser uma solução ou um problema para a sociedade. Então, hoje chegou na minha mesa um ofício do movimento nacional pedindo para que apresentar o resultado da coleta seletiva na Copa do Mundo. o que isso deu de diminuição de emissões, aquela régua da pegada de carbono. E eles informaram que, entre outras diminuições dessa coleta seletiva, em seis meses, agora, eles fizeram agora em seis meses, 36 milhões de dólares para o governo brasileiro deixou de gastar utilizando, reaproveitando aquele material. Então, eles estão solicitando para que o governo brasileiro apoie a ida deles e apresentar esse resultado da coleta seletiva, o que isso pode reduzir de emissões na perspectiva de contratação e inclusão dos catadores lá na Copa 21. Se chegou hoje, nós vamos estar encaminhando para o Ministério do Meio Ambiente, para o Ministério das Relações Exteriores, para que nós possamos estar apoiando eles nessa importante iniciativa. Eles continuam, após a coleta seletiva nas cidades da Copa, essas 56 cooperativas continuaram fazendo a logística reversa nas 12 cidades da Copa. E isso já agora nos primeiros seis meses, o resultado também é bastante significativo. E agora nós estamos avançando para a questão dos resíduos orgânicos, que é um outro importante, e nós temos muito pouco reaproveitamento, que é para a produção de biogás e compostos. Eu acho que isso pode também dar uma resposta e que nós podemos também contribuir, apesar do nosso próximo PPA ter poucos recursos para a inclusão de catadores de resíduos sólidos. Nós vamos ter que ter criatividade, mas eu acho que a logística reversa vai poder apoiar muito essas iniciativas dos catadores com os resíduos. Eu acho que isso a gente... Não vou repetir a questão da territorialidade, dos circuitos curtos. Nós vemos na Amazônia o problema dos lixões na Amazônia, na seca, quando vem as chuvas, vira resíduo dentro d'água, enfim. E a gente pode acumular bastante nesse sentido de contribuição do governo brasileiro com a inclusão dos catadores para a redução das emissões através dos resíduos sólidos. Obrigado, Ari. Por favor, aqueles companheiros e companheiras que vierem, se quiserem... Não pronunciar, não só o seu nome, mas, eventualmente, em o que ele milita ou pode... Esteja à vontade, seria mais ilustrativo para os que nos assistem. Luizão. Acho que alguns esclarecimentos sobre o processo de construção e as dificuldades da gente conseguir contemplar algumas das preocupações, por mais que a gente, do ponto de vista da paixão, esteja ligados a elas. A proposta de INDC que o Brasil depositou, ele o fez junto a outros países. Então, tinha que ser uma proposta verificável, depois você vai ser acompanhado, vai ser cobrado, vai ser monitorado. Não é uma proposta como a nossa política de clima, que era apenas uma inversão de indendência, é uma proposta de redução em termos absolutos. E aí, várias instituições brasileiras envolveram algumas, mais de uma centena de técnicos e modelos matemáticos para saber o que pesa, qual o peso disso, qual o peso daquilo, qual o peso daquilo outro, etc., etc. E, como foi dito aqui, em função da queda no nível de desmatamento, a questão do uso da terra e do uso da energia, não só no sentido da eletricidade, mas também no sentido dos combustíveis, elas apareciam como os grandes pesos, praticamente insuperáveis, se a gente queria ter reduções absolutas, etc., etc. porque sempre a gente está olhando aqui do ponto de vista da contribuição planetária. O que o Brasil pode fazer para que a gente não ultrapasse os dois graus? É disso que se trata. Apesar de todas as responsabilidades diferenciadas, como colocou aqui o embaixador, etc., etc., ou nós colaboramos, ou também, se ficar chorando, a merda vai vir e nós temos que ter a nossa participação. não dá para também deitar nas irresponsabilidades dos outros e, a partir daí, nós não temos nenhuma contribuição. E isso, pessoal da COP, de várias áreas, etc., etc., chegamos a essas conclusões. E aí, realmente, há algumas dificuldades. Eu, por exemplo, não tenho como quantificar e acho que o João deveria ter, talvez, uma maior integração lá com o Nassar, que era o responsável no Ministério da Agricultura, para dizer o seguinte, como é que eu calculo esse combustível que eu preciso em função de eu não ter um modelo de produção mais local, mais próximo dos centros, etc., etc. Qual o peso disso? Considerando, ainda mais, que não é ferrovia, que não se usa eletricidade, que se usa nesses caminhões que tipo de combustível, que não se usa biodiesse, sei lá eu. Então, isso são cálculos, contas, o que eu acho interessante a gente trazer e que a gente tem que encontrar um espaço. Isso era uma observação. Uma segunda observação, eu acho que a gente também, internamente, a gente deveria falar de responsabilidades diferenciadas. Os grandes têm maior protagonismo também porque os grandes têm maiores responsabilidades. e, desculpa, com relação à agricultura familiar, à produção de alimentos, o peso dela, com relação ao matopiba, aos grãos, ao não sei das contas, é infinitamente menor. Então, naturalmente, isso vai pesar e as responsabilidades que cabem aqui, eu acho que não são iguais. Onde eu acho, sim, que a grande contribuição da agricultura familiar, etc., etc., se coloca, são nas, aí eu queria concordar com a Letícia, no pós, na implementação das nossas novas metas, das taxas, agora, em vez de falar só de taxa de desmatamento, taxa de restauração, de recuperação ambiental, etc., etc., os papéis que a gente tem para cumprir, por exemplo, na biomassa, você eliminar o carvão vagabundo que a gente produz do ponto de vista mineral por biomassa, de maneira, claro, manejável, mas para você não entrar nesse conflito permanente com a Caatinga, que usa aquilo como fonte de energia, mas você fazer algum tipo de manejo que você possa ter uma contribuição, etc. Então, eu acho que nessa vertente, quer dizer, das contribuições, etc., para que não fique só, não, é a contribuição da biomassa é o álcool 2.0, a cana que não farma nem açúcar, um bicho esquisito de 6 metros, etc., etc., que são os grandes e onde vai pesar, está certo? E a gente poder entrar, obviamente, em outras coisas. Então, eu acho que é isso. E uma outra coisa que eu queria acrescentar aqui, como militante do Partido do Trabalhador, já que passa das 9 horas da noite, eu posso desvestir a coisa do governo, tem uma coisa esquisita aí, que ontem teve um espetacular resultado eleitoral, uma corrente política mais progressista no Canadá, contra quatro anos de conservadorismo, contra a austeridade fiscal, que, infelizmente, é um barco que eu acho que a gente está aqui meio, não sei se estamos nesse barco, está no outro barco, com essa confusão aí, do, mas, em princípio, segundo a presidente da República, fica o Levi e fica a sua política econômica. Então, fica a austeridade fiscal. É isso que eu estou entendendo do que está correndo aqui no pedaço. Lá, o sujeito alinhou uma política econômica diferente com uma política de clima diferente. Então, o Trudeau entrou em oposição aos conservadores que estavam há quatro mandatos, dizendo o seguinte, nós teremos outra postura em Paris, pode parar com essa história do cheio gás, nós não vamos continuar essa esculhambação, vamos entrar na economia verde e vamos nos endividar nos próximos anos, porque não é possível levar o desemprego, etc., etc., sem investir, sem ter investimento público, tal, tal, tal. Então, é uma política. Eu, às vezes, observo que aconteceu uma coisa estranha. A turma que quer mais ambição nas mudanças climáticas é a turma da austeridade. Começa a confundir novos padrões de consumo com retrocesso no emprego, com retrocesso, entendeu? Então, é o nosso consumo, não é o consumo de volvos, lanchas, etc., 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 é o consumo que alguns que nunca tiveram acesso agora passaram a ter e saíram, o cara quer reduzir. Entendeu? Então, é um outro elemento para a discussão que eu queria trazer. Obrigado, Luiz. Acelerando, por razões óbvias, só para lembrar os inscritos, depois do Delcio, deixa eu ver aqui, Esmeraldo, depois da Lucimar, depois eu me inscrevi. Não vou fechar para tocar fogo aqui, para questionar o embaixador, ele vai ter que esclarecer essas pequenas. Também é, também pode. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite à mesa. Eu gostaria de colocar três pontos aqui. Eu sou o Delcio, sou professor do Instituto Federal de Mato Grosso, sou engenheiro eletricista na área também de eletrônica e telecomunicações. Eu participei um tempo aqui no projeto, na implantação do Estádio Nacional Malé Garrincha. E, na oportunidade, nós trabalhamos no sentido de implementar o selo verde em um estádio totalmente sustentável. Por razões diversas, ele está hoje, uns 80% ele tem essa condição, só que ele não está funcionando a contento que o projeto foi desenvolvido, inclusive com painel solar. Mas, tudo bem, na época que nós estudamos essa implantação do selo verde, existia esse aspecto, o próprio sistema que nós estávamos implantando, se chamava o sistema LEED, que é um sistema americano de selo verde. Existe um sistema francês chamado Aqua, Então, nós adotamos o sistema LEED. E, nesse sistema LEED, ele tem essa condição de transporte de mercadorias, que não pode vir de uma distância acima de 300 quilômetros, para evitar poluentes, etc., trabalhar com madeiras de reflorestamento, tem vários itens que são fantásticos para a implantação do estádio, inclusive com emissão de poeiras durante a construção, e também com tratamento de resíduo sólido da obra. Isso, praticamente, foi pré-estabelecido no início, mas não ficou a contento. A pergunta que eu faço, para mim, é o seguinte. Qual prédio público aqui em Brasília, ou no Brasil, tem selo verde? Qual prédio é sustentável? Onde nós trabalhamos, nós somos servidores públicos, que o nosso prédio é sustentável? Existe uma métrica que diz o seguinte, um prédio sustentável melhora a produção do indivíduo em 30%. Na área educacional, melhora, só na área da matemática, 27%. Qual escola pública é sustentável? Esse tipo de projetos, ele está sendo trabalhado nas licitações públicas? O governo tem trabalhado nesse sentido? Então, por que nós estamos falando sobre sustentabilidade, se onde nós trabalhamos não é sustentável? Então, é uma questão que eu deixo na mesa. Uma outra questão é o seguinte. Como nós vamos tratar política pública, ou seja, projetos públicos, para a parte de fontes de alternativa de energia? Qual o incentivo que eu tenho hoje para implantar células fotovoltaicas, painel solar? Será que eu, trazendo um painel solar, que nós sabemos que 90% dos painéis solares que existem, comercializados no Brasil, é da China, quantos poluentes nós estamos desprendendo para chegar a esse painel solar aqui com esse preço absurdo e nós não conseguimos implantar? Será que existe uma política pública para desenvolver essa tecnologia no país? Será que nós temos condições de desenvolver isso? Será que as nossas faculdades, nossos engenheiros, nossa indústria está preparada para isso? Qual incentivo nós vamos fazer? Essa é uma outra pergunta que eu deixo para a mesa. E como tratar hoje, a terceira questão, o poder econômico? Eu trabalhei um tempo com a implantação de tecnologia celular digital. Naquela época, todo mundo falava que o celular provocava câncer. Eu fiz mestrado, eu faço doutorado nessa área sobre a propagação de ondas eletromagnéticas. Existe uma situação peculiar. A empresa era canadense na época, nós chegamos em um bairro e, na hora que nós quisermos implantar a estação radiobase, não, aqui não pode, porque essa radiação é cancerígena, vai matar as árvores, vai matar os passarinhos, e aí como nós vamos conviver aqui? E nós vamos pegar câncer ainda por cima. Aí chegou um gerente comercial da empresa e falou o seguinte, olha só, nós vamos dar um celular para cada um de vocês aqui, e a gente deixa a torre aqui. Então está feito, vamos assinar o contrato. Assinamos o contrato e implantamos a torre de celular. Aí a pergunta que ficou no ar, e o passarinho? Como diz o cídico lá, o passarinho que se dane. Está certo? Então, como que nós podemos tratar sobre o impacto ambiental se nós temos hoje um congresso totalmente conservador, não vou colocar totalmente, a maioria é conservadora, e como que nós vamos emplacar isso aqui no Brasil? Nós sabemos das métricas, sabemos dos conhecimentos, temos a tecnologia a nosso favor. Como que um congresso, para mim que é um dos piores congressos que já passou pelo país, tratar política, tratar projetos públicos de um congresso desse, onde o poder econômico é que toma conta desse congresso? Essa é a terceira pergunta que eu deixei. Obrigado. Obrigado, Delcio. Esmeraldo, por favor. Foi de Esmeraldo, nossa prefeita, Lucimar. Boa noite. Eu queria parabenizar o setorial e a fundação, o professor Abramo, pela importância do debate, e principalmente por essa relação que nós conseguimos estabelecer entre as mudanças climáticas, a agricultura, a água, isso é fundamental. E eu queria citar, eu sou Esmeraldo, secretário de Agricultura do Estado de Sergipe, queria chamar a atenção, inclusive dar um depoimento aqui, de uma relação natural que nós precisamos estabelecer, e por isso que eu parabenizo o debate. Nós constatamos que, na região que nós tivemos um avanço maior do plantio de eucalipto, constatamos uma diminuição da vazão das nascentes, dos nossos rios, da média de água produzida pelos rios, da mesma forma, estamos vivendo o quarto ano de uma seca motivada, e acho que foi muito bem claro aqui colocado, inclusive por essa relação homem-ambiente, essa questão climática que foi exposta, e eu queria, então, que a gente reforçasse essa discussão, inclusive para estabelecer uma relação natural entre as mudanças climáticas e o impacto para a produção, é possível o governo, e aí a participação do governo efetivamente nisso, é possível o governo estabelecer essa relação e discutir políticas públicas, a mudança climática, ela impacta na produção de grãos, como bem colocou o Itini, da mesma forma, a forma de produzir impacta no meio ambiente. Então, é muito mais importante que nós respondermos a essas questões internacionais, e muitas vezes a gente corre o risco de estar respondendo a exigências internacionais e discutindo a mera redução do desmatamento ambiental, mas que a gente também traga essa discussão para dentro do Estado brasileiro, discutindo políticas públicas, relacionando meio ambiente e produção, onde a produção impacta no meio ambiente, o governo se posicionar e ajudar no controle, da mesma forma, onde os problemas ambientais impactam, principalmente na agricultura familiar, que o governo também atue com fortes políticas públicas. Agradeço e parabenizo pelo evento. Muito obrigado a você. Nossa prefeita. O Simar. Eu vou tentar ser bem breve. Meu nome é Lucy Mar, sou professora, professora aqui do Distrito Federal e também professora de Valparaíso de Goiás, onde hoje estou como prefeita. O Jonei tem me visto pouco, porque ali eu não consigo pensar em mais nada a não ser lá. É uma loucura. É uma sobrevivência, sendo prefeita de uma cidade de quase 200 mil habitantes, uma das que mais cresce no país, é a que mais cresce em Goiás. Hoje nós embargamos uma obra, ouvindo aqui, quem é da cultura afro-brasileira deve lembrar da mãe Railda, ela esteve com o presidente Lula várias vezes, e ela tinha lá a casa dela e todo um trabalho na cultura afro-brasileira, religiosidade, enfim, e lá nesse local hoje está sendo construído 172 unidades, uma chácara pequenininha, sem nenhum cuidado ambiental, distância do córrego, e derrubou não sei quantas árvores, enfim, uma loucura, uma loucura a nossa cidade que está aqui a 30 quilômetros, 40 quilômetros daqui. Quando fala dos passarinhos, eu lembro da minha infância, eu sou filha de trabalhador rural, sobrevivi de abóbora, mandioca, batata, e eu lembro das borboletas, como nós brincavamos com as borboletas no campo, aquela quantidade imensa de borboletas coloridas, que nós não vemos mais. E aí um dia, por que não tem mais? Enfim. Eu vejo, Ney, eu fico muito feliz de estar aqui e de ouvir boas notícias. Eu ouvi boas notícias aqui, porque nós estamos em uma região, eu falo um pouco da região do entorno de Brasília, São 22 municípios, e eu estou como presidenta da AMAB, que é a Associação dos Municípios Adjacentes da Brasília. São três municípios de Minas e 19 de Goiás. É uma região muito complexa. Hoje nós estávamos em uma reunião debatendo a questão da violência, da segurança, com o secretário de segurança do DF, que eu não conhecia, mas com uma visão muito interessante da integração do Goiás e DF, enfim, essa coisa toda. Quando eu iniciei lá o mandato, me chamaram meio de doida, porque a nossa cidade não tem zona rural, mas eu falei que nós tínhamos que produzir lá. Tínhamos que produzir alimentos naquela cidade. Pela minha origem, pelo compromisso com a agricultura familiar, enfim, pela merenda escolar, me chamaram de doida, eu fui questionada, e um enfrentamento violento com a especulação imobiliária. Eu enfrentei no início do ano de 2013 uma crise da água, eu fui cobrada no primeiro mês que eu estava deixando a cidade sem água, e isso deu repercussão nacional. Foi para o Jornal da Globo, o Jornal Hoje, não sei o quê, e a vilã. Então, paralisou a construção de civil aqui no entorno todinho e começou a envolver o paraíso, porque não tinha água. E nós fizemos todo um trabalho, triplicamos a oferta de água, infelizmente, da forma incorreta, porque nós tivemos que furar os postos artesianos na cidade, não sei quantos, para fazer a interligação, de forma que em 2013, 2014 e 2015, não teve a crise da água, nem agora. Outros municípios já estão vivendo dessa crise, da falta de água. Mas lá nós tínhamos condomínios que ficavam 10, 12 dias sem água. E isso chegou na presidência, foi toda uma história. Mas, de fato, como é que pega? 180 chacras de 5 mil metros, em cada chacra dessas, em menos de quatro anos, constrói 40, 50 unidades dentro dessas chacras, sem água, sem esgoto, sem rede pluvial e sem asfalto. Mas, voltando à questão da agricultura familiar, nós hoje estamos produzindo maracujá, frutas cristalizadas. Me lembra aí, Francisco, um monte de coisas, nós estamos produzindo na nossa cidade e a prefeitura compra a agricultura familiar, os produtos, para merenda escolar. Nossa merenda escolar é considerada uma das melhores da região. Eu comi pipoca na sala de aula com os meus alunos, muitas vezes, em 2011. Pura pipoca, a tigelinha de pipoca, seca, seca, seca. Hoje nós temos peixe, nós temos fruta, então, foi muito rápido essa mudança lá, nós conseguimos. Mas, se a eleição fosse hoje, eu não ganharia a eleição. Por quê? Essa disputa, disputa com o setor imobiliário, enfim, toda uma situação, a comunicação nossa que não consegue ser boa. Mas eu queria terminar dizendo que, na questão ambiental, Ginei, foi um caos. E olha que isso me dói, porque você sabe a minha convivência. Fiz, depois de oito anos formada na Universidade Federal em Sociologia, eu fui fazer gestão ambiental. eu sei que é um pouco de erro nosso, lá da gestão local. Essa semana eu mudei, peguei um, o Francisco vai trabalhar com a educação ambiental agora, só não tem tamanho, mas é muito bom de serviço. Então, eu dei umas mudadas para ver se a coisa é. Mas foi um caos a questão ambiental minha. Não dei conta de educação ambiental, não dei... Ainda tenho esperança de um ano e dois meses e ainda consigo fazer alguma coisa. E aí, eu quero encerrar de verdade falando da minha decepção, a maior decepção que eu tive na gestão pública. A maior. porque eu sou muito de fazer as coisas, de correr atrás, é assim na escola, com os meus alunos, foi a vida inteira assim. A burocracia do setor público, a burocracia, como isso me arrebenta. E a dificuldade, dentro dessa burocracia, de relacionamento com o Ministério do Meio Ambiente. Aí eu estou com o secretário executivo, sei que não é... o prefeito tem que fazer o dever de casa, como diz o presidente Lula, mas por que eu consegui no MEC, no outro, no outro, no outro, no outro, no outro e no Ministério do Meio Ambiente eu não consegui. Em parte, eu sei que é por conta da minha equipe. Um fracasso. Mas não pode ser só isso. Então, assim, Valparaíso, Valparaíso é um laboratório, gente. Valparaíso é uma cidade que é um excelente laboratório em tudo quanto é coisa. Em tudo quanto é coisa que pensar, Valparaíso é um excelente laboratório, inclusive para o governo federal. Para nós pegarmos ali e fazer... Nós temos, a logística reversa, falou aqui, nós temos um exemplo lá que mais de 30 prefeituras foram lá conhecer, que é a coleta de lixo eletrônico, eletroeletrônico. Um ginásio abandonado, que eu peguei quebrado, com as arquibancadas tudo arrebentadas, porque a ex-prefeita disse que iria construir a sede do bombeiro lá. E aí eu chamei o bombeiro, não, não tem jeito, aquilo foi que sou eleitoreira, não cabe bombeiro aqui. Transformamos na estação de metareciclagem. São Paulo, Florianópolis, Belo Horizonte, tudo foi lá conhecer. Conhecer a nossa experiência, o Gilberto Carvalho foi lá inaugurar no dia esse projeto. Ele falou uma frase que não esqueço nunca. Aqui neste lugar está o verdadeiro sentido da palavra ressurreição, que é muito a linguagem dele. Por quê? Porque lá era o crime, o estupro, o assalto, o assassinato, dentro desse ginásio. E lá hoje funciona um belíssimo projeto, que é uma parceria nossa com a ONG, com a Programando Futuro. É um trabalho belíssimo. O apoio do governo federal, da Fundação Banco do Brasil e tudo. E foi uma história da burocracia que o dia que eu falei para o advogado, eu já entreguei a chave para os meninos tomarem conta, prefeito, você não pode fazer isso não, porque o ginásio não é seu. Eu falei, vocês resolvem ou vão ter trabalho demais comigo, porque eu não vou aguentar essa burocracia, essa morosidade de vocês. Então, assim, é um pouco desabafo, mas um pouco também a minha alegria de estar aqui compartilhando com vários companheiros, que eu não vi há muito tempo, vários aqui, essas lutas nossas, esses sonhos nossos. Obrigada. Obrigado, Luiz Mar. Vocês observaram que o Bom Gás saiu e já voltou. Está vendo que o cara tem duplos compromissos, ou triplos, e às vezes tem que... Eu só para te informar, Bom Gás, nós abrimos as inscrições, seis pessoas, seis companheiros e companheiras se inscreveram. Eu sou o sexto, então eu vou fazer... Eu vou falar daqui mesmo, porque é coisa... O tempo é curto, só de eu ir lá já economizo. Primeiro, sobre a coisa global. Nos incomoda... Eu acho que a notícia, ou foi o embaixador muito econômico, ou então a coisa não está boa. Das duas, um, embaixador. É o seguinte, porque se nós já estamos na tábua da beirada, o tempo está curto, e se temas centrais, que é o problema da responsabilidade histórica. No fundo, é o seguinte, quem paga a conta, essa que é a questão, e não está resolvido, então é muito perigoso você empurrar a coisa para a última hora e depois os países mais desenvolvidos quererem partilhar a conta desigualmente em relação às responsabilidades históricas e atuais. Bem, aí vai a pergunta para o senhor. O Brasil aceitará um pacto, um acordo, um tratado, qualquer coisa que seja vinculante juridicamente, ou seja, que gere compromissos que podem ser cobrados, diferente do voluntário, que, primeiro, obrigue a maioria dos países que, historicamente, não têm obrigações de fazer reposição. A maioria dos países não tem essa obrigação. Segundo, que o Brasil vai assumir uma que não seja proporcionalmente adequada às suas responsabilidades históricas e atuais. Porque, senão, nós ficamos em uma situação desigual, desigual e injusta. Ou seja, os Estados Unidos, a Europa, o Japão, a própria China, se desobrigam ou assumem obrigações que são parciais, não correspondem, e nós somos obrigados a assumir mais do que nós, historicamente, nós somos. do ponto de vista das tratativas internacionais, isso não é um tratado adequado. Então, eu diria o seguinte, nós, na discussão aqui na ESMAD, tem companheiros que, eles têm muito receio de que um acordo dessa natureza que não esteja adequado ao princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, estejam prejudicando o desenvolvimento, não tanto do Brasil, a coisa dele, mas, particularmente, dos outros países menos desenvolvidos. E aí, me incomoda muito essa história de NDC. Sinceramente. Eu acho uma coisa neoliberal esse troço aí. Sabe como é que é? O cara gerou um impasse e falou assim, olha, não temos jeito de ver qual é a responsabilidade global e nós diferirmos a quem cabe a sua cota. Então, vamos dizer assim, cada um declare sua responsabilidade. Cada um declare, quer dizer, cada país declare. Então, a Índia fala assim, não, eu declaro, vai diminuir a intensidade de emissão. A China está admitindo que 30, 40 anos, mas, por razões que não cabe explicar aqui, a China está com desenvolvimento tecnológico de substituição de energia de carbono, de carvão, no caso, por outras, inclusive disputando o mercado internacional disso. E tudo isso. Então, me parece o seguinte, se o Brasil está apondo a sua NDC com compromissos, você diria, eu estou visando aqui só o acordo internacional. Eu depois vou falar sobre o que é nacional. Eu estou tratando disso. Então, o cuidado agora tem que ser muito extremo. Eu sei, já participei de delegação e já vi o comando do Ministério das Relações Extrêmeas, nem sempre acordando. Porque, às vezes, o Ministério era muito, tinha uma visão muito ligada a esse temor de ser uma trava ao desenvolvimento. Nós ambientalistas sempre fomos mais afoitos nessa coisa, certo? Mas agora nos preocupa com esse negócio do NDC. Bem, então, eu falei isso para o... E aí, para o Gaitan, eu queria falar o seguinte, olha, se a nossa NDC, ela vai gerar o mesmo tipo de compromisso que gerou em 2009 a declaração voluntária em Estocolmo. Você entendeu? Se é assim, primeiro, eu acho que avança o que está aqui. não tenho dúvidas. Acho que avança. Podemos modular o avanço em função do desmatamento, acreditar, mas é um avanço. E outra coisa, nós estamos discutindo em coisa global, as pessoas lá de outros países também, eles cortam onde lhe é mais conveniente. Isso não é assim, não. Isso acontece em todo quanto é país. Sim, mas para ser, se não é um compromisso internacional, que essa coisa pode vazar, essa pode dar água. Essa coisa ali, eu estou temeroso de que essa coisa vai fazer um arremedo de acordos, entendeu? Não há remoto que vai fazer assim, não, o acordo é o seguinte, todo mundo tem que cumprir a sua NDC. Aí, é uma gracinha de acordo, não é? Isso não é acordo. Quer dizer, a minha declaração nacional é que é o acordo que eu vou compor, aceitar isso, eu acho que o Brasil não deve aceitar. Sem prejuízo de por iniciativa própria, aí sim, é compromisso nacional, mas não é no foro internacional, de nós fazermos avançar. E aí eu pergunto também, por exemplo, a Letícia colocou várias questões que diz respeito ao protagonismo de beneficiários, na verdade, e ao mesmo tempo de protagonismo que propõe, você entendeu? E isso não está, desculpa, o que eu li foi só o resumo da coisa, certo? Mas suponho que não esteja, você entendeu? Pelo que ela falou. Então, de uma certa forma, isso também o João colocou nessa linha, particularmente da agricultura. Eu diria o seguinte, só para dialogar com o João, o João, o pepino maior não está na agricultura, está na pecuária. Você sabe disso. São 100 milhões de hectares, você entendeu? De pecuária, de baixa produtividade, de pastos, sendo que uma boa parte deles já totalmente degradados. Você entendeu? Então, o pepino maior é aí. Você entendeu? Então, você fala assim, é claro que a Conab não trabalha com pecuária, no sentido mais estrito, mas é isso. Então, eu fico com esses questionamentos e, antes de passar a mesa, eu pergunto se algum ou alguma das companheiras ainda tem a última oportunidade de fazer a pergunta, desde que seja rápido, porque o embaixador e outros companheiros já estão ansiosos naturalmente para fazer outros conchavos lá fora, eu preciso acertar esse negócio de Berlim. Não é isso? E o Bom Gás, naturalmente, se ele, ou queira depois, se não for assim, eu então remeto aos companheiros da mesa, você entendeu? Às suas últimas falas. e, no final, nós, eu e o Bom Gás, nós só estamos fazendo agradecimento dizendo o seguinte, que é por aí mesmo, é por aqui, é debatendo que nós vamos chegar a uma posição que seja ou menos adequada. Só para encerrar, dizer que aqui, gente, pela parceria com a Perseu Abramo, nós precisamos registrar isso. Nós temos um auditório aqui, de várias pessoas que estão aqui, nós temos um auditório online, virtual, de mais de 500 pessoas que estão assistindo. E estará disponível a partir de amanhã. Eu peço para que cada um dos seus meios eletrônicos divulgue isso, repique isso, compartilhe isso para mais gente poder ainda participar desse debate que é tão importante. E depois vai ter o link da gravação que você, aquele que consultar a TV da Fundação Pessoal Branco pode ser um novo participante. Eu pergunto assim, vamos começar pelo embaixador porque ele está mais ansioso e ele quer resolver o problema de Berlim e eu também. Eu adoraria resolver o problema de Berlim. A discussão está ocorrendo em Bonn. É pior ainda. Então, então vamos lá. Mais conservador que Berlim. não, mas, tia, eu tenho aqui vários, vários, agradeço as suas perguntas todas e eu gostaria de comentar mais, um pouquinho mais perto, não é? Eu gostaria de comentar várias delas, mas o primeiro aspecto que eu gostaria de comentar é que, pela pressão do meu conterrâneo aqui, a pressão temporal da minha fala, eu deixei de mencionar, alguns outros colegas mencionaram isso, esse processo de elaboração da INDC, que depois eu também vou comentar, ele, houve um processo amplo aqui internamente, primeiro nós começamos um processo de consultas da sociedade, foi conduzido lá no Itamaraty, houve várias reuniões amplas, houve também participação remota e nós, inclusive, formulamos um questionário orientador de como, qual era o pensamento que havia da sociedade com relação a esses pontos, então, houve um grande processo de elaboração e participação da base para cima, então, houve consultas da sociedade, evidentemente que o governo continuou se consultando a partir do que foi ouvido da sociedade, houve conversas de governo, também nessas consultas da sociedade, nós dividimos um pouco até para permitir mais tempo de participação entre atores na sociedade, então, houve vários segmentos nessa participação, houve depois ampla discussão a partir dos insumos que nós recebemos, ampla discussão de governo e nós conseguimos chegar aos resultados que nós chegamos. Eu gostaria aqui de alguma forma colocar alguns aspectos com relação a essa INDC. Essa INDC não é um pacto com a guilhotina. O Brasil não está revogando, auto-revogando o seu direito de desenvolver-se. Não. Ao contrário, o que nós estamos fazendo é exatamente numa linha de coerência com posições que assumimos, continuarmos nessa posição. eu até me pergunto se, olhando pelo espelho retrovisor ainda presente, se houve um, chegou a haver dano à economia brasileira, eu reduzir 20 mil quilômetros quadrados que vinham sendo desmatados para 5 mil quilômetros que ocorrem anualmente. Houve um dano para a economia brasileira? Não. Houve um ganho para a economia brasileira. houve um ganho para a cidadania. O que eu estava falando, sem políticas públicas e sem ações governamentais que pudessem efetivamente reduzir esse, esse, espoliar o meu próprio patrimônio, era, era realmente uma, era jogar dinheiro pelo ralo, rasgar, queimar notas, queimar o meu patrimônio líquido, que é a minha, a minha, a minha cobertura vegetal. Então, realmente, não acho que tenha havido uma redução da minha capacidade de desenvolver. Ao contrário, melhorou as minhas condições de desenvolvimento. Segundo lugar, vocês acham que, e eu estive vendo aqui muito rapidamente o papel que tu me passaste, de propostas propostas da, 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 para, para, sobre mudança do clima, vamos aumentar a nossa carga de renováveis? É justamente o que está como parte da nossa INDC. Houve, houve compromissos nesse sentido, vamos aumentar a participação de solar, de eólica, na, na, na nossa matriz elétrica, como, como, vamos aumentar a questão do, da biomassa? Vamos aumentar, como, vamos trabalhar o etanol de segunda geração? Vamos continuar? Então, a INDC, a INDC, eu, todo mundo repete essa sopa de letrinhas, eu sou dos velhos que ainda se comia sopa com massa de letrinhas, então, INDC quer dizer uma pretensão nacional, uma contribuição, uma pretensão, uma intenção de contribuição nacional determinada nacionalmente. Então, isso que quer dizer INDC. INDC é o que que eu posso fazer com relação a essa, a essa situação. E, então, eu, aqui, eu dou um salto a uma pergunta que tu fizeste, no sentido de que haveria condições hoje no mundo, haveria condições hoje no mundo de nós termos uma participação coletiva, universal, em termos desse novo acordo que vai versar sobre mitigação, sobre adaptação e sobre meios de implementação, se houvesse, qual seria a autoridade internacional que determinaria fulano faz isso, beltrano aquilo e ciclano aquilo outro? Foi o que se tentou em Kyoto. e o que que resultou em Kyoto? Um dos grandes emissores no mundo decidiu não participar. Estou falando de países desenvolvidos. Então, houve um buraco nessa questão da participação. Então, e o que que nós estamos falando hoje? Todos, todos os países de norte a sul e de leste a oeste, temos que apresentar as nossas metas, que são nacionalmente determinadas, de acordo com a minha capacidade, de acordo com as minhas condições, de acordo com o meu compromisso doméstico com a minha cidadania, e também o meu compromisso com uma situação global, que é essa questão do clima. O que que acontece? Nós temos hoje, vamos falar em bom português, nós temos hoje, eu mencionei, eu sou do tempo em que havia clássico e científico, professora, no colégio, eu sou daqueles que fizeram clássico, e uma professora minha dizia que havia, era antes filósofos poucos, a cientistas loucos, então eu nunca fui muito bom nessa parte de química, mas aprendi o suficiente de que moléculas hoje se acumulam na atmosfera, moléculas de gases de efeito estufa, com diferentes tipologias, se acumulam na atmosfera. Então, o que que acontece com essas moléculas? Hoje, para que, e o objetivo desse acordo é que nós trabalhemos para conter a elevação da temperatura média do globo em dois, até dois graus centígrados. Hoje nós estamos perto de ponto oito, quase um grau de elevação desde o tempo das medições do período pré-industrial. Então, isso, hoje, a temperatura aumentou quase um grau desde aqueles tempos do século, quase do século 19 para cá, do século 18, metade, meados de 18 para cá, e as medições, elas ocorrem a partir, mais fortemente, a partir do século 19, então, hoje já há uma medição dessa elevação da temperatura média global. Estamos em um ponto hoje, porque há atmosfera, há aqueles que são climacéticos, há aqueles que não acreditam que as ações do ser humano estão provocando a elevação da temperatura global. Houve no mundo aqueles que achavam que o sol, que a terra era o centro do mundo, teve gente que foi queimada por causa disso, então, a ciência muda. Então, hoje, há uma maior percepção internacional de que, efetivamente, a ação humana aqui na Terra está provocando a mudança do clima. Um debate longuíssimo, um debate longuíssimo. Há ainda escolas de pensamento que negam essa realidade. Nós, pelas evidências científicas existentes, somos daqueles que acreditamos que sim, temos que fazer algo. Então, esse aspecto, qual é a autoridade internacional hoje que determinaria quem faria o quê? E como que nós trabalharíamos isso? Então, eu tenho que ver a partir desse quadro político internacional e a partir do quadro da realidade da acumulação de gases lá em cima, como eu digo. Então, hoje, há uma acumulação muito perto de 450 ppm, partes por milhão, de moléculas de gás de efeito estufa lá em cima. Então, o que acontece? Eu ainda preciso desenvolver-me. Eu não posso auto-renunciar o direito de me desenvolver. A ação antrópica aumenta as emissões. Tenhamos isso muito claro. A Convenção Quadro das Nações Unidas, ela justamente prevê o fato de que países em desenvolvimento necessitam crescer, necessitam desenvolver-se, pagar dívidas sociais históricas. Então, há necessidade de tudo isso. Ninguém quer repetir os mesmos equívocos que foram cometidos no passado. A ciência acelerou-se. Hoje, era impensável em 92 que a energia solar estivesse hoje a custos que hoje são possíveis instalar células fotovoltaicas, captar essa energia que todo dia está irradiando sobre a Terra. Então, isso hoje é possível. Se falava o que se fazia há poucos anos atrás. Eu tinha o máximo uma plaquinha para aquecimento de água em casa. Hoje, já há construções inteligentes ou não, não sei quem é que falou de... Quem é que falou de construções inteligentes aqui? Foi o Délcio. Então, quais são as construções? Então, a inteligência solar, há poucos anos atrás, ela tem um aquecedor de água solar em casa. Hoje, já há a ideia de que as casas produzam energia durante o dia, ou um termômetro, um medidor de via dupla, durante um dia, eu ponho energia no sistema e à noite eu posso, eu estarei mais em casa. Sim, a casa, o meu telhado, em vez de telhado colocar placas fotovoltaicas, poderão seguramente gerar energia, aumentando a minha, a diminuição do meu custo de energia e favorecendo exatamente isso, porque eu não estarei em casa durante o dia. Mas, enfim, era impensável isso. Mas, de novo, a atmosfera, hoje, o estacionamento, é como, fazendo essa figura, o estacionamento está quase lotado e tem vários países que estão chegando com o seu carrinho. E eu quero estacionar o meu carro, eu também quero estacionar o meu carro. O que eu quero dizer com estacionar o meu carro? Eu também quero me desenvolver, eu também quero ter um padrão de vida para a minha população comparável ao dos outros países mais ricos. Eu acho que, como Estado, como governo, nós não podemos abdicar desse direito e dessa pretensão. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos colocando na mesa uma pretensão nacional e, evidentemente, que essa pretensão nacional é um patamar mínimo para se alcançar. poderemos alcançar muito mais. Suponhamos amanhã, suponhamos amanhã que o PAA consiga dobrar os seus objetivos. Vamos dizer que amanhã, ao invés de os 80%, 70%, 80%, que é o que, que há algum tempo atrás eu manejava, e que do alimento que chega na mesa do brasileiro vem da agricultura familiar, suponhamos que chegue a 90%. quanto que isso refletirá em termos de redução de gases ou dessa logística e lógica que tu mencionaste. Não é, João? João, não é? João. Então, suponhamos que amanhã nós tenhamos uma política pública que o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ao invés de ter que comprar 40% da produção da agricultura familiar local, aumente para sub-exponencialmente isso, o que isso representará em termos de resultados com efeitos para a situação do clima. Então, há várias situações aí de que se me... Eu achei que tu ias me perguntar o que a... a Letícia de alguma forma mencionou, é a questão do pós-Paris. O pós-Paris, evidentemente que eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu até deixo cópia para depois vocês reproduzirem da nossa contribuição nacional, o pós-Paris, ainda há vários temas aqui que nós temos que fechar, circuitos que nós temos que fechar. se me perguntarem aqui, isso aqui é um documento de política? Sim, é um documento de trajetória, é um documento que eu posso fazer, mas ainda há vários elementos aqui, se me perguntarem qual é a política e com relação à questão para consagrar ou efetivamente alcançarmos essa meta de renováveis no setor elétrico, ainda há políticas que deverão ser definidas, isso aqui é uma rota, é uma rota que eu saio de A para B. Como que eu vou chegar em B? Evidentemente isso, essas metas, elas começarão a ter vigência a partir do ano de 2020, a partir do ano de 2020, amanhã suponhamos, hoje uma placa fotovoltaica custa X, pode ser que amanhã, como mencionou o... não foi o Delcio, foi o... foi o... não, meu Deus... Bom, não sei quem, deixa para lá, alguém, desculpe, que mencionou, por que não fabricamos isso no Brasil? Por que não estamos fabricando chapas fotovoltaicas no Brasil a preços competitivos? Entende? Então, amanhã suponhamos que haja uma outra possibilidade, uma possibilidade de exatamente baratearmos o custo dessas placas. E, evidentemente, que aumentará a minha utilização desta energia, vai democratizar o acesso à energia, vai democratizar... Eu não terei... Uma das belezas da energia solar é justa, ou da eólica, em alguns casos, é o fato de eu não ter que transportar a milhares de quilômetros algo gerado. Eu posso gerar e consumir aquela energia no local. Então, há várias vantagens. Qual é a pegada de carbono menor que existe no momento em que eu produzo e consumo aquela energia localmente? Então, há várias situações que podem acontecer, devem acontecer. Nós temos que discutir. Isso aqui, de novo, é uma rota, é uma intenção de ações que está muito claramente dito neste papel, que nós teremos que, evidentemente, para que essas ações ocorram, nós estamos prevendo um acordo internacional que esteja vigente a partir de 2020. E que fosse um contrato entre os quase 200 países que existem na face da Terra, que acordaremos um modus vivendi com relação à questão do clima. Se vocês me perguntarem se o somatório hoje de 150 e poucos países que apresentaram a sua INDC e se isso garante que em 2030 se chegue a 2 graus o aumento da temperatura ou no final do século, fique em 2 graus, a resposta hoje é não. Agora, o que nós temos que nos perguntar é o seguinte, que condições têm hoje os países de efetivamente... então o Brasil está tendo uma meta de quase 40%, 37% hoje, então o Brasil vai ser obrigado a aumentar para 50%, 80% a sua redução, aí eu teria que dizer, opa, aqui não dá, aqui o passo ficou maior que as minhas pernas, eu não tenho condições sem afetar o meu direito ao desenvolvimento, as minhas condições. Eu não vou, o Brasil, isso eu quero deixar claro, aqui aos presentes, aqueles que nos assistem, o Brasil não assinará um acordo que seja leonino e que se afaste dos interesses nacionais. Isso eu asseguro, categoricamente, posso falar em nome do governo brasileiro com relação a isso, não faremos isso, não é para isso que nós estamos, temos hoje uma equipe de quase 10 colegas lá negociando em Bono e não, não, não permitiremos, Brasil, eu garanto, até porque esse acordo não passa pelo Congresso, nacional, um acordo que seja leonino e se afaste dos nossos interesses. Então, isso eu quero deixar de forma muito clara. Um outro aspecto que eu queria mencionar, hein? Deixa o homem falar, gente. Tem tantos colegas e amigos que nos escutam. Ele disse que tinha que falar, eu disse que tinha que falar. Não, eu estou, eu estou agora, eu estou fazendo a compensação com a Letícia, que se esqueceu do alarme e continuou dando, brincadeira, Letícia. Mas, enfim, então, tem outros aspectos todos aqui que eu acho que o Ari mencionou a questão dos catadores. Se vocês olharem aqui na nossa INDC, nós estamos falando de iniciativas sul-sul, que é uma experiência interessante, como a questão dos catadores aqui no Brasil, o que que isso representa em termos sociais, o que que isso representa em termos econômicos para benefício do país e para um acordo com a questão do clima, o que que isso não representa? não representa. Então, há várias experiências que eu acho que têm que ser compartilhadas, há várias experiências que têm que ser estimuladas, há várias experiências que hoje, amanhã e depois estão funcionando bem, que nós teremos que rever, aprimorar e continuar numa linha, mas eu acho que isso é um aspecto interessante. Uma coisa que eu estava, que eu tinha no time inteiro e me passou, era a questão de que não vamos entender essa negociação como uma negociação isolada no mundo hoje. Agora, recentemente, quando a presidenta anunciou essa meta brasileira, essa contribuição nacional brasileira em Nova York, ela foi para um outro evento em que se concluíram negociações sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, os ODS, onde vários aspectos, que são negociações que convergem, não são, isso eu aprendi, apesar de ter feito o clássico, eu aprendi que se são paralelos não se encontram nem no infinito. Então, são negociações ou resultados de negociações que foram convergentes e que permitirão a se criar uma nova situação e, evidentemente, o que nós falamos muito hoje, e foi uma linha muito forte na participação brasileira neste debate sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, era a questão da sustentabilidade dos padrões de produção e de consumo. E foi abordado pelo João aqui, pela Letícia, a questão da sustentabilidade minha da produção em alguns aspectos, mas também tem a sustentabilidade na área não só do consumo, mas também da produção. Então, são elementos que nós temos que encaixar e ver como funciona e como avançarmos nessa negociação toda. A questão das... O que que... No início dessa, possivelmente, um pouco excessivamente entusiasmada intervenção, eu... O que não escapa do meu estilo, eu sou uma pessoa entusiasmada, o que eu mencionei, eu fiz a pergunta de que prejuízos teve o Brasil com a política nacional de mudança do clima, com um compromisso voluntário lá fora e vinculante aqui dentro, lei nacional. Então, quais foram os prejuízos que o Brasil teve? Eu acho que houve ganhos. o que nós esperamos com esta contribuição nacional brasileira? Evidentemente que essa contribuição nacional brasileira, ela teve que ver, o Luizão colocou isso de uma forma muito clara, temos que ver, obviamente, uma redução, minimização de custos no sentido de resultados, maximizar resultados e minimizar custos, acho que é a aula de economia 101, qual é a minha capacidade de conseguir alcançar aqueles objetivos, ambiciosos, eu reconheço, reconheço ambiciosos, também tem a ambição desse compromisso, ele é uma nova tipologia de compromisso, se eu posso colocar desta maneira, porque hoje em dia, hoje o meu compromisso da política nacional de mudança do clima é um desvio de rota. esse compromisso que o Brasil assumiu é um compromisso de uma meta absoluta para toda a economia, então é um outro tipo de compromisso, é um outro tipo de contribuição aspirada ou pretendida que nós estamos colocando na mesa, mas sim, eu acho que nós temos, é do interesse nacional nós avançarmos nesse sentido, porque o mundo amanhã, o mundo amanhã, o João colocou a questão de transgênicos, eu não quero entrar na discussão se é bom ou se é ruim, há mercados no mundo que demandam não transgênicos, há mercados no mundo que poderão amanhã demandar, seguramente não será por um acordo internacional, mas o consumidor, do outro lado do mundo, do outro lado da rua, aqui em casa mesmo, vai querer, vai estar preocupado como hoje tem aquela etiqueta que diz quanto tem de carboidrato, quanto que tem de graxas, quanto que tem de calorias, e quanto que tem de sódio naquele alimento, amanhã o consumidor pode demandar, eu quero um produto que não tenha pegada de carbono como esse copinho aqui, qual é a pegada de carbono nessa nossa reunião? Um, dois, três, ares condicionados ligados, quantas lâmpadas estão ligadas, quanto esse copinho aqui, qual é a pegada de carbono desse copinho, qual é a pegada de carbono dessa máquina infernal que é um telefone celular que nós temos aqui, algum de vocês comprou um celular, algum de vocês comprou um celular pela pegada de carbono dele, esse é maior ou é menor? Não, eu vou pegar o celular que tem mais memória, que é mais rápido, que pega 5G, 20G, sei lá qual é o G que ele pega, e agora o passarinho, eu acho que o consumidor hoje, seguramente, nos padrões de consumo, não está olhando isso, então vocês acham que o mundo não vai caminhar para uma maior, no momento em que há uma maior conscientização do consumidor, no momento em que há uma maior conscientização dos atores, dos agentes políticos a respeito dos efeitos do clima, amanhã eu não tomarei água em copinho de plástico, eu não comprarei um celular que tenha uma pegada de carbono X ou Y, em vez de colocar gasolina no meu carro, porque não rende mais do que o etanol, não, eu vou botar um combustível renovável no meu automóvel, vou buscar algo nesse sentido, então, essa conscientização progressiva, o que o Brasil está fazendo é tentando adiantar-se a uma situação que hoje começa gradativamente a construir-se, nos estamos antecipando a um mundo de menor pegada de carbono, um mundo onde a produção vai, que nos interessa objetivamente, nos interessa reduzirmos a pegada de carbono, não só pelo interesse global, planetário, nos interessa por uma questão também econômica, nos interessa nos anteciparmos a essa nova revolução industrial que já estamos vivendo do mais renovável. o Luizão me corta a palavra. Eu só falei 15 na minha inicial, eu me desculpo com todos por ter falado tanto e com tanto entusiasmo. A mesa tolerou bem. Você vê que esse pessoal do Itamaraty diz que eles não aceitam a provocação, mas se provocam, às vezes... Tá bom. O Gaitane, mete bronca aí. Por favor. De tempo e de assunto, porque o nosso embaixador já cobriu praticamente todas as questões. E vou ser o mais breve possível, dado o jantado da hora. Ari, sem os catadores, sem o protagonismo dos catadores, a Polícia Social de Reservo de Sorte não estaria avançando. A dificuldade é o fato de que os catadores não estão presentes igualmente em todo o território nacional, nem tão pouco igualmente organizados. Então, o desafio da política é justamente avançar incorporando soluções para onde nós não temos um movimento de catadores organizados como o Sudeste. Luizão e Esmeralda, eu acho que eles colocaram um ponto muito importante sobre a questão dos impactos diferenciados em relação às mudanças climáticas sobre as políticas públicas. E isso é sério, muito sério. Hoje, se todo mundo lê no jornal, tem um cidadão que estão propondo retirar 10 bilhões do Bolsa Família. Uma proposta bastante, digamos assim, alviçareira, porque nessa conjuntura estão vivendo uma coisa dessas, como é que alguém pode levantar esse tipo de argumentação? mas essa é a realidade do país. É um absurdo. No entanto, várias as políticas nossas, se nós não estivermos atentos, nós vamos enfrentar isso em cada uma delas. Eu não posso deixar de mencionar, no caso do que o Ministério está fazendo, o Bolsa Verde, que é uma política que está envolvendo 70 mil famílias orientadas, que estão em unidade de conservação e assentamento em situação de extrema miséria, mas tem uma vinculação com a preservação do meio ambiente, o combate ao esmatamento, a PNGAT, ligada às populações indígenas, os povos indígenas, a atuação do BNDES com as implementadoras do Fundo Amazônia. Esses são exemplos de algumas ações que nós estamos procurando introduzir diferenciações do que nós fazemos em relação a quem mais precisa. E isso daqui para frente vai ser disputado pau a pau. Não tenho dúvida disso. Acho que nós estamos vivendo um momento onde a polarização e a Letícia mencionou isso um pouco, ela vai se traduzir no debate em cada política pública. E mudança climática tem impactos diferenciados? Sim. Nós estamos caminhando para, provavelmente, uma seca sem precedentes no Nordeste, em função dos agravamentos dos eventos extremos que nós temos observados nos últimos anos. A seca vai continuar grave no Sudeste, mas no Nordeste ela vai superar a seca que tem se prolongado por alguns anos. E se nós não trabalharmos políticas com efeitos diferenciados, nós não sabemos quem vai sofrer mais o impacto dessas políticas. Então, esse tipo de questão, como a mudança climática impacta diferenciadamente a nossa sociedade, isso tem que aparecer e tem que aparecer com clareza um debate político mais claro. senão fica aparecendo que é uma coisa que não, é todo mundo igual. Sim, mas uns são mais iguais que os outros. O embaixador colocou com muita propriedade que nenhum país renuncia às suas possibilidades de desenvolvimento. E aqui, o que ele está querendo dizer também com isso? Que em alguns setores nossos, nós precisamos proteger nossas emissões. Ao contrário dos países envolvidos que já estão com a sua natureza, seus ativos naturais praticamente todos destruídos, nós temos condição também, nós precisamos de crescer, nós precisamos de produzir aço, precisamos de produzir cimento. Em alguns casos, mesmo as empresas utilizando o que há de melhor na tecnologia, nós vamos continuar emitindo. E nós precisamos ver como essas emissões vão ser compensadas por outros setores, mas que essas emissões não prejudiquem o nosso desafio de crescimento. Essa é, por exemplo, a preocupação de países como a Índia e a China. Por quê? Eles precisam se desenvolver. Eles têm muito para desenvolver. E o estacionamento vai ter que ser ampliado para caber nesses cargos, como o embaixador mencionou, com muita propriedade. Mas não é uma conversa fácil essa, mas nós precisamos enfrentá-la e ver como esses impactos vão ser diferenciados. Delcio, nós temos algumas ações, talvez a gente não comunique adequadamente, mas o A3P, Programa de Sustentabilidade da Administração Pública, tem já milhares de Organizações Públicas que aderiram, que envolve basicamente um esforço de órgãos, prefeituras, autarquias, fundações, universidades, para que as suas instalações caminhem na direção de maior sustentabilidade. É uma coisa voluntária. Nós acreditamos também um pouco no poder da persuasão. Porque, quando a gente fala de incentivos, em geral, a gente fala muito do porrete e da cenoura. Mas tanto o porrete quanto a cenoura custam caro. E, muitas vezes, quando você tira o porrete e a cenoura, volta o comportamento anterior. Nesse caso, a persuasão tem sido um instrumento privilegiado. E temos alguns programas que nós negociamos recursos e estamos implementando via o BNDES, como Nova Sustentabilidade, que vão na direção de favorecer o setor privado a se modernizar, adotando práticas mais sustentáveis. Além de alguns programas mais antigos, com eficiência energética já tem 30 anos. Não quer dizer que sejam resultados espetaculares, mas, pelo menos, está rodando aí há algum tempo. Lucimar, eu queria dizer que eu concordo plenamente com você. Se você me perguntar qual é o maior problema da agenda ambiental hoje, eu te diria que é a burocracia. Está aí atrás do seu o Langone, o o Vizentim, você pode conversar com eles aí. Eu acho que os nossos inimigos, aspas, externos, são fichinhas perto da burocracia. E a burocracia tem um complicador, é uma coisa cultural, na cabeça. E a burocracia da área do meio ambiente combina as patologias da burocracia tradicional e dos ambientalistas. Então, é uma dupla maldição. E o letalismo. Hoje, nós estamos vivendo uma situação de judicialização de políticas públicas. O comportamento de aversão ao risco na burocracia virou uma praga que está se disseminando de uma forma impressionante. O esforço que o tomador de decisão tem que fazer para implementar alguma coisa é um esforço muito grande, tem que ser constante, contínuo, e mesmo assim ele corre o risco de se estrepar em função do esforço que ele está fazendo. Então, acho que não tem receita para isso. A burocracia só muda de fora para dentro. Só a pressão é o que pode fazer com que a burocracia mude. E alguns dirigentes estão dispostos a correr certos riscos para fazer as coisas funcionarem. Finalmente, Júnior, eu acho o seguinte, o vejador já respondeu uma parte da sua pergunta, mas eu acho que a gente tem que lembrar o seguinte, o mundo é desigual, o mundo é injusto, mas em todo lugar do mundo também tem gente batalhando para fazer as coisas de um jeito diferente. Nós temos pelo menos dois países que têm tido uma atuação com relação ao Brasil na agenda ambiental muito diferenciada, tanto a Alemanha quanto a Noruega têm se portado de uma forma bastante diferenciada em relação a outros países do Norte. Naturalmente, têm seus próprios interesses também, têm suas próprias agendas, não são santos, mas são diferenciados. Isso é importante mencionar porque esses acordos internacionais, eles dependem de consensos, dependem de todo mundo topar. Todo mundo tem que pular na água junto. Como o embaixador mencionou, isso é uma construção global. E você trabalha com países em estágios diferentes de desenvolvimento, com países com graus de desigualdade diferentes, países com regimes políticos diferentes. Então, cada vez que se chega a um consenso, é um milagre, porque tem tudo para dar errado o tempo todo. Agora, nós estamos nesse contexto bastante bem servidos, porque o Brasil, a diplomacia brasileira e os governos brasileiros têm sido muito felizes em se posicionar nesse jogo de uma forma como parceiro positivo de todas as nações do mundo. O Brasil é um país que não tem grandes inimigos. Ninguém tem muita raiva do Brasil, tirando, talvez, no futebol, mas isso é normal. Era, não é? Era. É, mas agora o negócio está ficando... Agora está apanhando até... Mas o fato é que, na área ambiental, o Brasil é um protagonista simpático, interessante, e com autoridade para falar. queria terminar dizendo assim, nós estamos com o Plano Nacional de Habitação em consulta pública, nós temos procurado, nós, políticas, discutimos sempre com a sociedade, com os movimentos sociais, nunca discutimos o suficiente, isso é uma questão sem solução, mas a gente tem procurado fazer isso e achamos que é importante fazer sempre. Por quê? Nós começamos nessa discussão hoje aqui falando sobre aspirações. Eu, pessoalmente, acho que a gente tem que ser, ter as aspirações do tamanho das pernas, porque, senão, a gente se frustra. E as aspirações frustradas levam ao desencanto. Nós estamos vivendo hoje um momento de criminalização da política, de demonização da pobreza, isso vai ser uma disputa política pesada e nós precisamos enfrentar. Então, as aspirações têm que traduzir a ambição, sim, mas tem que traduzir também a realidade da correlação de força, a realidade das capacidades do país, a realidade das nossas possibilidades. Eu gosto muito da expressão expandir os limites do possível. Eu acho que a gente tem que trabalhar nessa fronteira aí. Então, encerrando, muito obrigado. Contem com a gente aí sempre que quiserem discutir a nossa agenda. Hoje eu estou surpreso, nós estamos muito bem tratados aqui. Tá bom. Vamos esperar você sair para ele meter o pau. Obrigado. Gaetano, muito obrigado pela contribuição e agora a Letícia. Tura. Bom, serei bem rápida dessa vez. Demais, né? Mas também já são 20 para as 11. Bom, né? Pois é. Eu vou falar muito rapidamente, só vou enunciar, não vai dar para desenvolver, três questões. Primeiro é corroborar com um companheiro que levantou a questão dos resíduos sólidos, mas expandir isso para a questão urbana. Esse é um tema que a gente precisa trazer mais para a agenda do debate, no debate do clima, na questão ambiental. É um tema muito pouco debatido. Essa mesa mesmo aqui, a gente viu que teve um centro muito maior na floresta, na agricultura, quer dizer, e esse é um tema que a gente, de fato, precisa aprofundar, trazer os atores urbanos, até porque você tem hoje uma população urbana imensa no Brasil, e você precisa aqui, tem algumas coisas aqui na INDC que trocam sobre isso, mas a gente precisa discutir a questão da mobilidade urbana, a questão da moradia, de qualidade, a questão do saneamento, etc. Ano que vem, a campanha da fraternidade que vai ser com o Mene, que vai ser sobre saneamento. Então, acho que é uma boa oportunidade também de estar se retocando nessas coisas e tal. E o Plano Nacional de Adaptação também toca bastante nisso e também é uma oportunidade de você tentar trazer e provocar também esses atores para o debate. A área urbana é mais difícil de você levar o debate ambiental e climático para esse espaço, porque tem toda a questão da segurança, enfim. tem aí um debate imenso que a gente não vai poder continuar aqui, que foi colocado aqui sobre a questão da ação antrópica, a questão das responsabilidades diferenciadas também internamente. Então, dentro disso, a gente tem que ver também as diferenciações da ação antrópica, quer dizer, não tem que só falar da ação antrópica, tem que falar sobre as diferenciações da ação antrópica. e dentro do debate do direito ao desenvolvimento, ok, eu concordo, mas a gente tem que fazer o debate sobre de que desenvolvimento nós estamos falando. Desenvolvimento para quê? Para quem? Enfim, não tem como fugir desse debate. E eu acho que esse debate não é marginal, acho que esse é um debate central no debate do clima e para o futuro. Por quê? Só o debate da economia verde ou da descarbonização não dá conta disso, porque você pode ter toda uma proposta de economia verde, de descarbonização, que vai ser mais do mesmo, quer dizer, você não vai entrar a fundo nas questões. E também, por outro lado, não pode significar que você reconhecer que você tem responsabilidades diferenciadas, ações que indiretamente acabem também esses que foram os mais responsáveis e acabem sendo mais beneficiados pelas políticas públicas. Eu acho que também a gente tem que ter um pouco de cuidado nisso, que isso pode acabar acontecendo. Por fim, porque ninguém aguenta mais, eu acho que o Juney colocou uma coisa, que é um debate que também se dá na sociedade civil, que é a questão que equivale mais, um não acordo ou um mau acordo. Esse aí é um grande debate, não sei se... Certamente não vamos resolver aqui. Eu acho que não vai se resolver em Paris, acho que temos que trabalhar. Eu acho que a melhor forma de sair dessa sinuca de bico e que vale mais um mau acordo ou um não acordo é trabalhar para um bom acordo. E aí vamos ver o que vem aí pela frente. Enfim, obrigada. Muito obrigado. e nós passamos para o João. 30 segundos, não é? Bom, discurso breve. Bom, primeiro eu queria... Olha, primeiro eu queria dizer a vocês que hoje eu vivi a verdadeira mudança climática. Às sete e meia da manhã a Conab foi ocupada pelo MST. Estavam aí presentes, companheiros, enfim. Enfim, venceu a mesa de negociação, então a temperatura elevou-se bastante. Terminamos o dia num debate sereno, tranquilo, então aqui restabelecemos a temperatura ambiente. Então, foi um dia que ao final já me consome boa parte da minha lucidez, mas acho que é preciso deixar alguns registros aqui. Primeiro, dizer a vocês que da minha experiência pessoal e das oportunidades que tive de vivenciar a conduta da nossa diplomacia, eu acredito como cidadão brasileiro que nós sempre devemos acreditar nos bons e nos melhores acordos. A nossa diplomacia é exemplar, estamos vendo aqui a conduta do nosso embaixador aqui, que nos empolga, defende, compreende as nossas questões, então acho que isso somado com o nosso corpo de técnicos, funcionários, pessoas como Gaitane, enfim, e outros que somam nesse processo da construção das opiniões e condutas brasileiras internacionalmente, liderados por uma diplomacia altamente prudente e respeitada, faz com que a gente tenha conseguido galgar nos últimos anos uma percepção de Brasil muito diferente do que éramos. se antes nós nos ajoelhávamos, hoje nós disputamos o mesmo terreno, condições de pé de igualdade com muita gente. Acho que um segundo registro que eu queria pôr aqui é que, assim como eu, tem outros colegas aqui na sala que estão no governo, estão vivenciando seus desafios diários, mas nós sempre encontramos um caminho que surpreendeu pela criatividade, pela seriedade, e fizemos muita coisa recente que mudou a vida de muita gente. Se nós não conseguimos ainda contabilizar isso em termos das emissões, mas eu diria que seja lá o quanto estamos emitindo, estamos emitindo em um país melhor, o que nos abre uma agenda de futuros e permanentes desafios, porque é assim mesmo que a nossa sociedade, é assim mesmo que a gente tem que trilhar para um país melhor, vivenciando essas perguntas, esses dilemas e desafios, porque há muito por fazer. Por fim, lembrar que não são todos os países e não são todos os governos que conseguem abrir um canal de diálogo com a sociedade civil, com os movimentos sociais, que conseguem absorver boa parte ou uma parte daquilo que é colocado como opinião ou crítica, e acho que a gente consegue fazer isso. Apesar de estarmos vivendo dias de barbárie, absolutamente nefastos para qualquer sociedade em uma democracia crescente, é impressionante coisas que nós estamos vendo e a gente espera que isso seja depurado ao longo do tempo e que a gente consiga democraticamente disputar na sociedade os nossos conceitos e o nosso desejo de uma pátria melhor. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade, ao Bongaz, ao Gilnei, e dizer a todos vocês que participaram do debate que eu me senti muito satisfeito, muito honrado de estar aqui e aprendi muito com tudo isso que aconteceu aqui. Então, obrigado pela oportunidade. Obrigado. Eu vou fazer um agradecimento, eu passo ao Bongaz para ele encerrar. Pode encerrar? Então, primeiro, agradecer ao embaixador Marcondes, que eu, para aqueles que estão captando as imagens da Fundação PC Abramo, da TV Fundação Abramo, é o nosso negociador-chefe, nas negociações da COP21, da Convenção Quadro sobre Mudança do Clima, que está ocorrendo em Paris, já está no processo preparatório e com as tratativas em curso, para o Gaitani, que é o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, que muito prontamente atendeu ao nosso convite conjunto da ESMAD e da Secretaria Agra do Diretor Nacional do PT, a Tura, não sabia que você tinha esse nome, Tura, a Letícia, que é a coordenação da fase, também da Carta de Belém, da Associação Nacional da Agroecologia, da Articulação Nacional da Agroecologia, e o João, que é diretor da Conave. Nós queremos dizer o seguinte, que a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Secretaria Agrária é sob comando do companheiro Bongás, e nós estamos fazendo um esforço de entender, de entender, certo? Alguns de nós sabemos algumas coisas, mas nós sabemos tudo sobre esse assunto mesmo, porque acho que não tem ninguém que saiba tudo sobre isso, porque é uma diversidade de enfoques, um cruzamento de interesses, de disputas geopolíticas, financeiras, de protagonismos, que é muito rico e muito complexo. Mas nós aqui, eu vou falar em nome do PT, em nome do Bongás, ele me delegou isso, nós temos bastante humildade para aprender, mas temos também muita confiança em defender aquilo que nós acreditamos. Então, nós acreditamos que nós temos possibilidade de um processo de desenvolvimento sustentável no Brasil, por melhor que nós possamos entender esse conceito, e que o Brasil tenha um protagonismo no cenário internacional positivo, propositivo, afirmativo, você entendeu? Tem credibilidade para isso, acreditamos nisso, acreditamos que o governo da presidenta Dilma tem essa credibilidade para fazê-lo, e acreditamos também que talvez nós não tenhamos possibilidade que todos aqueles que leem jornais ou veem televisão tenham a compreensão de todos os dilemas e os conflitos e as possibilidades também que esse debate oferece. Mas nós somos daqueles que acreditamos que a luta é a si mesmo, a luta é de enfrentar essas adversidades, esses conflitos, essas incompreensões, na certeza de que nosso partido, particularmente falo pelo PT aqui, você entendeu? Ele é capaz de enfrentar esses desafios e sai vitorioso. E sai vitorioso para nós aqui é que a sociedade brasileira, a classe trabalhadora brasileira sai vitoriosa. Não existe vitória sem que o povo brasileiro seja protagonista. muito obrigado e muito obrigado à Fundação Pessoa Abramo pela parceria. Tudo bem. a Fundação Pessoa Abramo pela parceria. A Fundação Pessoa Abramo pela parceria. A Fundação Pessoa Abramo para a Fundação Pessoa Abramo pela parceria. A Fundação Pessoa Abramo